Muito boa tarde, 6 de julho de 2020, Diálogos Online em Tempos de Covid-19, um projeto do PET Geografia da UFGD. Semanalmente estamos aqui tentando de alguma maneira contribuir com as atividades remotas, com todos os alunos de pós-graduação e graduação do país. O projeto Diálogos Online em Tempos de Covid-19 hoje recebe o professor Roberto Verdum. Como está, professor? Boa tarde, muito bem. Quer dizer, no isolamento, mas vamos seguindo com saúde e força. Muito obrigado por ter aceito o convite de dialogar conosco na tarde de hoje. Nós estamos, nesse momento, completando a, se não me falha a memória, a 15ª edição do projeto. Nós estamos já com quase quatro meses de atividade sendo desenvolvidas, recebendo pesquisadores do Brasil todo. Nesse mês de julho, o PET Geografia decidiu fazer uma série chamada Paisagens Brasileiras. E o achamos por bem e me convidar para discutir sobre os pampas e os areais. Então, agradecemos antecipadamente a boa vontade por nos receber em sua casa, por nos deixar, nesse momento, adentrar a sua casa e dialogar conosco nas próximas duas horas. Verdum, nós iniciamos sempre o projeto perguntando aos nossos convidados como é que você se tornou geógrafo, Verdum? Como é que a geografia surge na sua vida como algo, como escolha e depois como uma profissão que eu já lhe conheço como um geógrafo, né? Bom, inicialmente gostaria de agradecer demasadamente esse convite, sobretudo, eu diria assim que é uma trajetória, né? E também de responsabilidade conversar hoje, né? Sobre as paisagens brasileiras e especificamente aqui a do Pampa, né? E mais especificamente ainda dos areais, né? E então, assim, para mim é uma grande honra poder dialogar com vocês, né? Então, boa tarde, né? E os ouvintes, né? Que estão conosco, boa noite também, porque tem colegas, né? Que estão no outro hemisfério aí, hemisfério norte, né? E também em longitudes, né? Que já é o horário mais avançado que estão nos assistindo, né? Colegas, né? E talvez para bom dia, né? Se tem alguém lá do outro lado do mundo também nos assistindo, né? Então, assim, é um grande prazer, né? A gente poder dialogar e receber vocês na minha casa, né? E eu me sinto muito à vontade, né? Com... Especificamente com o Charley e toda a equipe do PET, né? Eu queria agradecer muito, né? Porque é uma amizade que iniciou aí nos anos 2000, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo, né? No Simpósio de Geografia Física Aplicada, um excelente simpósio, né? Que foi organizado por vocês aí em Dourados, né? E a partir dali o estreitamento da nossa amizade, né? Só foi mais profundo, né? Então, isso que é ótimo, né? A geografia nos permite isso, né? Então, não só entre nós, né? Mas também tu com o Anderson, né? Pelo PET, a Iveline que está aí nos, né? Dando assistência, mas todos os discentes e as discentes, né? Então, é isso. Eu, especificamente, eu poderia, né? Fazer uma outra palestra, porque a minha história, né? De entrar na geografia é bastante longa, acredito que todas nós, as nossas histórias, né? A de todos nós, né? Então, eu diria assim, eu faço um recorte, né? E eu, na verdade, eu tinha uma formação técnica, né? Na área de mecânica, né? Eu tive toda a minha formação de ensino médio numa escola técnica. Eu trabalhei dois anos, né? Na indústria, inclusive, parte desse trabalho foi na indústria de armamentos, né? Que a Taurus tem a sede aqui no Rio Grande do Sul, na época era em Porto Alegre, né? Agora houve uma mudança, né? E eu ingressei como na área de desenho técnico, né? Inclusive, nessa minha transição entre, né? O curso técnico e já como, né? Aluno de engenharia mecânica da URCS, né? Da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas, paralelamente, o que que acontecia, né? Isso estamos falando lá do início dos anos 80, né? Em que havia todo um germe da questão ambiental, né? Que, vamos dizer, em outros países, o Hemisfério Norte já tinha iniciado aí no final dos anos 60, né? Os anos 70, né? Com uma intensidade muito maior. E isso repercutiu para nós no início dos anos 80, né? E isso por uma associação, né? Vamos dizer assim, do perfil de cada um, né? Então, eu, pra mim, é muito claro, né? Que o meu perfil, enquanto ser humano, né? Dentro do contexto de uma cidadania, percebia que a questão ambiental, né? Das primeiras leituras que eu fazia, né? Era um, vamos dizer assim, um tema que me atraía muito, né? A tal ponto, assim, que eu tinha como projeto finalizar a engenharia mecânica e trabalhar com energias alternativas. Então, eu já tinha uma tendência, né? Vamos dizer assim, a me aproximar muito, né? Dessa temática das energias alternativas e da questão ambiental, né? E aí, no próprio decorrer profissional, né? Eu convivendo com o ambiente industrial, né? Um ambiente realmente, né? Duro, assim, de trabalho, né? A gente entrava às sete e meia da manhã, saía às seis e meia da tarde, e não tinha, né? Se estava chovendo, caindo neve ou sei lá o quê, né? A gente não tinha ideia, né? Então, aquele ambiente industrial confinado, né? E vendo também todo o trabalho pesado dos meus colegas que trabalhavam na linha de frente da indústria, né? Foi um pouco assim me decepcionando essa atividade, né? E aquele futuro que estava prevendo, bom, eu vou ser engenheiro, entrar numa linha de produção, sei lá o quê, enfim, né? Isso foi me distanciando um pouco daquele projeto inicial que eu tinha de me formar enquanto um engenheiro mecânico, né? E, ao mesmo tempo, eu fui me aproximando, né? Então, aqui nós temos a Associação Gaúcha de Proteção Ambiente Natural, a AGAPAM, que foi uma associação, se não foi a pioneira, foi uma das pioneiras, né? Na questão ambiental do Brasil, né? Ou, diria até, quase, da América do Sul, né? É, capitaneada por pessoas, né? Como o José Levy Goy, né? O José Lutzenberg, né? Enfim, um grupo, vamos dizer assim, de uma intelectualidade científica que percebia que era fundamental intervir, inclusive tinham relações, né? Com o exterior, né? Em que esse movimento já era bem mais articulado em organizações, nem se chamava, na época, organizações não-governamentais, mas os movimentos ecológicos ou ambientalistas, né? Então, eu participava das reuniões, assim como um aluno de graduação, interessado na temática, né? E mesmo dentro da universidade. Nós tivemos aí, nesse momento, o grande projeto do Polo Petroquímico, aqui no município de Steyn, né? De Steyn, não, desculpa, é Triunfo, né? E isso também gerou uma discussão muito grande dentro da universidade. E eu me lembro que foi um movimento dentro, né? Do curso de Biologia, né? E até outro dia eu vi os registros, Em Nome do Amor à Natureza. Quer dizer, era um nome, assim, bastante poético e que aproximava as pessoas, né? Em Nome do Amor à Natureza, né? E lá fui eu também, né? Um aluno da engenharia, né? Então, eles gostaram muito, bom, algum engenheiro, um proto-engenheiro querendo participar de um debate como esse, né? Claro que era uma matriz produtiva extremamente, uma planta extremamente complexa, né? Que interviu aqui na bacia do rio Caí, né? Com uma grande polêmica, né? Então, foi isso. Essa é a minha aproximação com a questão ambiental. E eu sempre, né? Era um mochileiro, assim, botava a minha mochila e saía pelo mundo afora, né? Então, e aí isso também foi me atraindo, né? Pra conhecer o mundo. E aí, na metade do curso, eu tava praticamente com dois anos e meio, né? Concluídos da engenharia. E fiz uma viagem fabulosa, né? Com mochila nas costas também com um amigo. Nós fomos, atravessamos aí o Mato Grosso do Sul, né? E fomos pra Bolívia e o Peru, né? Então, parece que assim, ó. Chegar em Machu Picchu me iluminou. Não, eu quero sair, mudar de vida, né? E acredito que vários alunos da geografia e vários profissionais, colegas, também tiveram trajetórias assim pra depois vir, né? Fazer a geografia, né? Então, quando eu voltei, eu já pedi a minha transferência interna. Claro que em casa achava que eu tinha enlouquecido, né? Ser um engenheiro e agora ser um professor de geografia, né? Nos anos 80, era um curso que não tinha, né? Nós éramos, na época, 100 alunos de graduação. Hoje são mais de 500 alunos de graduação, né? Mais de 200 de pós-graduação. Então, o curso praticamente não tinha expressão nenhuma. Mas o que me chamava atenção, né? Ao pegar o currículo de geografia, era exatamente essa interface, né? Natureza e sociedade que a geografia permitia, né? Essas relações, né? Então, foi fabuloso, porque eu me encontrei, né? Abri lá o currículo da agronomia, ah, ok, mas quando eu abri a geografia, eu disse, ah, é isso. Então, fui construindo, né? A minha trajetória, ingressei em 1984, né? Com a transferência interna, o curso de geografia, e aí foi, né? E na minha turma, né? Eu diria que 100% dos meus colegas, nós fomos, né? Trabalhar profissionais, depois de formados em geografia, né? Inclusive no meu departamento, tem alguns colegas da minha época, né? Da minha turma, que estão lá também como professores, né? E outros que, bom, foram para o ensino fundamental médio, outros estão trabalhando também na iniciativa privada, né? Enfim, então, mas todos nós, assim, né? Alguns, inclusive, como eu, vindo de outros cursos, pedindo transferência interna, né? Então, ali houve um amálgama muito interessante, né? Entre nós, e inclusive um colega que estava lá, né? O Volmério Coelho, né? De repente, ele está aí nos assistindo, né? Acredito que sim. Ele vinha, né? Já passando por algumas turmas, né? E ele se identificou, né? De uma certa forma conosco, assim. E também nós nos formamos juntos, né? O Volmério atuou agora, até já se aposentou como professor de Estado, um ótimo profissional, né? E para nós foi uma felicidade, né? Ele também sempre teve uma inserção muito grande, né? Na AGB, tanto na AGB local como na nacional, né? O Volmério sempre era uma pessoa de reconhecimento de todos os colegas, né? Então, aí, gradativamente, fui ser como vários alunos, né? Descentes e alunas. Entrei na monitoria, né? Foi o primeiro a minha inserção, né? Vamos dizer assim, de atividade dentro da universidade. Depois, entrei como aluno de iniciação científica, né? E tudo isso foi me dando suporte para, né? E aí, realmente, quando eu me dei conta, eu... Vinha aquela onda que eu comecei a surfar, que era a ascensão, né? Da geografia crítica brasileira, a temática ambiental, né? Expandindo, né? Com a nossa capacidade de inserção, né? E aí eu vou depois mostrar, comentar alguns livros de referência, né? Que me deram suporte, né? No início dessa trajetória, né? E aí, então, só foi, né? Só foi. E a geografia, vamos dizer assim, todas as relações que se estabeleceram nessa trajetória, né? Me permitiram, inclusive, né? Dentro de um projeto que eu já tinha antes, né? Era conhecer a geografia francesa, né? Que era uma referência, assim como a geografia europeia em geral, né? E isso, eu construí, aí fiquei, né? Quatro anos, né? Fazendo mestrado na França, um projeto de construção, né? Então, foi fabuloso, né? Tudo que eu pude, assim, colher nesse período, né? Da trajetória na geografia, é fabuloso. E continua, né? Eu vou poder mostrar aqui um caminho pra vocês, né? Fazer um... Vou fazer realmente um recorte, né? Transversal, assim, de vários trabalhos, né? Porque o que mais me dá prazer, eu vou mostrar a lista que não é, ela não se resume nela mesma, com certeza tem outras pessoas que já transitaram, né? Mas é isso. A trajetória científica e na geografia me permitiu não só ter colegas, não só ter orientandos e orientandas, né? Mas me permitiu ter muitos amigos e amigas, né? E isso me dá um prazer enorme. Então, eu diria que é um dos grandes combustíveis pra seguir em frente, né? Sempre foi. Eu diria que a engenharia perdeu, a geografia ganhou. Um pouco dessa trajetória está resumido no seu próprio currículo, né? No qual você me permita breves comentários, né? Professor Verdun é professor titular. Até eu gosto que os outros leiam o meu currículo pra dizer o que entendem dele, porque às vezes eu olho e tenho várias entradas. Professor Verdun é professor titular, é bolsista produtividade do CNPq, como ele já mesmo disse, é licenciado e graduado em geografia, licenciador e bacharelado. Coordena projetos, que são projetos com a França, a CAFES COFECUB, coordena um laboratório que é o PAGUS, e perdoe, eu acho que a pronúncia é esta. PAGUS. PAGUS. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um pouco mais. Fiz uma busca lá e o senhor, nesse momento, tem dez dissertações de mestrado concluídas, dez, não, desculpe, quarenta dissertações de mestrado concluídas, dez teses de doutoramento concluídas, participou mais de cem bancas de mestrado e doutorado, então, o quanto já formou de pesquisadores nesse país. Passa de seis dezenas de artigos, duas dezenas de livros organizados, e eu selecionei, desse conjunto de livros, quatro deles para a gente dividir com todos que estão aqui nos escutando. Eu selecionei o Atlas das Belezas Cênicas das Paisagens do Pampa, olhar, ler, refletir e compreender e valorizar a paisagem, da região Cuesta Edu, acho que é esse o pronúncio, é um livro recente, também, acho que derivado de orientações, derivados de articulação do laboratório, tem o IMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental, Legislação, Laboração e Resultados, um livro importante, que discute muito bem o papel da relação de impactos ambientais, relatórios de impactos ambientais, para os cursos de bacharelado, é uma referência, paisagem, literaturas, desculpe, paisagem, leituras, significados e transformações, um livro cujo tema paisagem se apresenta como um tema importante, também referência na área, e um chamado Rio Grande do Sul, paisagens e territórios em transformação. Eu acho que esses quatro são aqueles que mais me chamaram sempre a atenção em vosso currículo. além disso, nós temos um pesquisador que orienta a iniciação científica, trabalhos de extensão, apoio à comunidade, e que tem colaborado ao longo dessa trajetória muito com a geografia brasileira. Então, Deus e já, o parabenizo, o seu posto, e muito obrigado, viu, por essa colaboração de longa data, ao longo de tanto tempo conosco aí na geografia. Vamos escutá-lo nos temas que a gente se propôs no dia de hoje, que são os pampas e os areais dessa série paisagens brasileiras. nós ficaremos aqui dando apoio técnico e, se você precisar, você pode nos chamar. Se você quiser colocar a apresentação para a gente ver como fica. Ok. E vou te dizer que, dentro dessa quantificação que tu fizesse, eu nem tinha muita ideia. É como se pensasse assim, quantos passos eu já dei e não saberia. É uma das coisas que a gente tem dialogado muito com os colegas é esta contribuição que a gente tem chamado de derivação. O quanto esses colegas têm derivado de pesquisadores, professores, que estão hoje não só no Rio Grande do Sul, mas então várias partes do país. Isto é um legado dos mais importantes que os colegas têm deixado. Isto tem que ser dito, viu, Vildão? Os colegas têm que... não conhecer, diria, mas compreender o quanto essa trajetória é importante. Isto aí. Ótimo. Muito obrigado pela leitura e pela avaliação do currículo. Isso é bom, como os outros veem a nossa trajetória, é sempre bom ouvir também. Então, vamos lá. Vamos ao nosso dia de hoje, o que nós propusemos. tudo ok aí? Tudo ok, fique à vontade. Ótimo. Bom, então, eu já agradeci, mas volto a agradecer, a importância de estar hoje com vocês, e parabenizar também o trabalho do PET Geografia, isso é muito importante, nós também temos nosso PET aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que é isso, é o... a gente poderia dizer assim, é a nossa incubadora também, desses futuros profissionais e vários deles passaram, e nesse diálogo com os colegas que coordenam o PET, também já tive a oportunidade de participar de alguns dos projetos, então também só tenho a agradecer, e também é um projeto que quantas vezes já se batalhou pela sua permanência, em vários momentos, foram poucos, haveria esse momento de extinção do PET, mas felizmente nós pudemos, com a mobilização de docentes e discentes, permanecer com esse tipo de programa que é essencial para vários cursos, não só para a geografia, então agradeço muito estar participando desse projeto da série Paisagens Brasileiras. Bom, eu até uma provocação, não sei se o Charley me fez uma provocação, ou o PET, enfim, até botei o título lá, que a proposta que me foi dada foi Os Pampas e os Areais, e aí eu botei os S ali, dos Pampas, entre parênteses, isso até é interessante, porque depois eu vou falar sobre isso, numa publicação que nós participamos, também os colegas, ah, vocês falam aí dos Pampas, aí nós fizemos uma discussão aqui, porque para nós a demoração é Pampa, como o Cerrado, a Mata Atlântica, então não sei se tem Os Cerrados, mas enfim, claro que eu vou mostrar que tem vários Pampas dentro do Pampa, podemos dizer assim, então é um jogo de palavras que para nós também ele nos remete a entender que dentro do que nós delimitamos lá, eu diria de uma forma ainda precária do que seja o Pampa, eu vou mostrar isso, e dentro dele existem vários Pampas, então a gente poderia realmente diferenciar esses diversos Pampas através de diversos parâmetros, critérios, enfim, eu vou mostrar alguns desses critérios em que a gente poderia diferenciá-los, um deles é esse que está acoplado ao título que é Os Areais, então dentro dos Pampas existe um, ou dentro do Pampa existe um Pampa específico que é aquele dos Areais, que foi gradativamente sendo descoberto a partir dos trabalhos precursores da professora, da colega, colega, amiga, enfim, parceira já desde os anos 80, a professora Dirce Suertegaray. Então o que eu mostro aqui essa, eu diria assim, até dei esse título coautores desta aventura, então tem ali o Andrei Binda, que está lá hoje em Chapecó, eu acho que ele até está aí nos assistindo, eu vi que ele mandou ali um recadinho, a Dirce, o Andrei foi meu orientante de doutorado, excelente, vale dizer que ele ganhou a menção honrosa de Capistese, então vocês, eu sugiro que a tese dele está disponível, eu diria um exemplo de uma tese assim, excepcional do ponto de vista de uma abordagem, também dentro dos Areais ligados aí à dita geomorfologia fluvial, mas não só isso, tem toda uma outra relação que está posta, quer dizer, uma tese de geografia. Então a Dirce, eu já comentei, que iniciou os seus trabalhos lá em Guaraí, então a precursora, e que nos permitiu então compartilhar com ela essa temática. A Carmen Vieira, agrônoma, veio trabalhar conosco também, desenvolveu o seu trabalho nos Areais, sobretudo do ponto de vista de uma preocupação da estabilização desse processo, recuperação de áreas degradadas, então fez o mestrado conosco e foi depois trabalhar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Elisete Freitas é bióloga de formação, trabalhou com a questão da riqueza herbácea, vou mostrar algumas, também alguns slides que tratam do trabalho dela. O Fábio Sanches, que também deve estar aí conectado, trabalhou nas perspectivas das mudanças climáticas, o que isso repercutiria em termos dos areais, essa era uma questão que sempre era nos colocada, com as mudanças climáticas, o que vai acontecer com os areais? Enfim, vão aumentar, vão diminuir, então essa foi uma problemática que foi trabalhada também pela tese do Fábio Sanches, colega que hoje está lá na Federal, de juiz de fora. O Felipe Dalpiva foi o nosso bolsista de graduação, já se formou também, seguiu a sua carreira dentro até das atividades da produção orgânica de alimentos, formado enquanto geógrafo, atuando em IBGE, enfim, está sempre na ativa. O François Lohan, o colega, parceiro do CAPS COFECUB, na Universidade Le Mans, na França, que também talvez esteja aí nos assistindo, espero que sim, senão depois vou cobrar que ele assista. Enfim, estou brincando em relação a isso, com certeza, é um grande parceiro, colega, amigo, como eu disse, esse foi mais um amigo que eu ganhei nessa trajetória das relações científicas. O Jean já fez o mestrado conosco, na pele, e está agora, recém qualificou, dentro da abordagem também das águas subterrâneas nos areais, então estamos, é uma nova temática que nós estamos abrindo. A Janine Corbonois, também colega da França, foi a coordenadora num projeto anterior, geomorfóloga de formação, contribuiu enormemente, sempre contribuiu para o nosso projeto, o CAPS COFECUB, o José Carlos Ribeiro, também fez a sua tese, associado aí sim a um outro viés dos areais, a toda uma política de Estado e de interesse privado frente a essa questão da arenização, é uma tese também belíssima, para quem se interessa pelos aspectos políticos. A Juliana Dumer, recém, em 2019, finalizou a sua tese sobre todo um outro contexto estrutural, aspectos da dinâmica estrutural, do ponto de vista geológico, geomorfológico, quanto isso são bases para a geração e dinâmica dos processos da arenização. O Laurindo é também um grande parceiro, professor, meu colega de departamento, de pós-graduação, que já vem se dedicando há um bom tempo também com seus orientandos na temática da arenização. Ele é um parceiro desde os anos 90, ele foi, inclusive, meu contemporâneo na graduação, e é um dos autores do Atlas da Arenização e de outras publicações que nós fizemos juntos. Bom, a Lucimar Vieira, ela também deve estar nos assistindo. Então, o colega Charley acabou de mencionar o Atlas das Belezas Cênicas do Pampa. Então, isso é um produto originário exatamente da tese, um dos produtos. Quer dizer, vai haver uma sequência originária, então, da tese da Lucimar, que fez um trabalho belíssimo sobre o quanto os areais também podem ser reconhecidos como uma beleza cênica do Pampa. E é isso que também eu vou demonstrar nesse trabalho. O Luiz Pires da Silva é também biólogo e contribuiu muito na parte de fauna. Então, nós tivemos tanto a colaboração na parte de flora como de fauna do Luiz, e também vou fazer alguns recortes para mostrar a contribuição dele. O Neemias, o Luiz fez o mestrado conosco. O Neemias é o atual, ele já é licenciado em Geografia e está atuando como nossa iniciação científica dentro do curso de Licenciatura em Geografia. É o braço direito aqui de vários desses orientandos, um dos braços na atuação dentro do trabalho. Ricardo Oquido, também vou trazer um recorte da dissertação dele, que fala sobre a questão da percepção da paisagem e as mudanças históricas. Nós pegamos praticamente um eixo de 40 quilômetros entre dois municípios e que mostram claramente o quanto esse tal do Pampa se modificou nos últimos 40 anos. Bom, o Sidney Bongás é um parceiro que veio lá da Unijui, veio fazer o mestrado conosco, ele era técnico administrativo, muito ativo nesta universidade, ou naquela universidade. E aí, para nós, foi um grande ganho profissional, porque ele veio fazer o mestrado conosco, fez o doutorado conosco, também vou fazer alguns recortes da sua tese, mais na perspectiva das APPs dentro do bioma Pampa, então, trabalhamos numa bacia específica, a bacia do Miracatu. E, hoje ele é professor também do nosso programa de pós-graduação e está, nesse momento, fazendo um pós-doc dentro desse projeto CAPS-COFECUB lá em Le Mans, que também deve estar aí nos assistindo. Bom, aí, finalmente, a Tânia Gomes, Cristina Gomes, também recente doutoranda, que fez um trabalho fabuloso na identificação, nós identificamos as formações superficiais, uma das lacunas, relacionadas a essas formações onde se localizam os areais, e aí nós fizemos, inclusive, com o trabalho dela a datação dessas formações superficiais, então, que abre realmente uma grande perspectiva daqui para frente de pesquisa nessa linha no Pampa. Até então, se tinha alguns suportes teóricos e metodológicos que indicavam determinadas idades para esses areais, mas com o aprimoramento técnico, sobretudo dos anos 90 para cá, nós pudemos, com essas novas técnicas, fazermos datações bem específicas, que demonstram, por exemplo, que o clima do Rio Grande do Sul tinha uma condição de semi-aridez, eu diria semi-aridez, não estou enganado, não mais do que dois mil anos atrás, isso dentro da escala geológica foi ontem, então, isso demonstra que o que hoje nós estamos discutindo sobre mudanças climáticas globais, de certa forma, elas existem dentro da trajetória terrestre, e às vezes estão bem mais próximas do que a gente imagina, e, é claro, aí entra o viés da intervenção das relações humanas na natureza e quanto isso está afetando ou acelerando essas mudanças climáticas. Eu fiquei praticamente todo esse tempo nesse primeiro slide, mas eu faço questão de dizer isso para mostrar para vocês que eu não trabalho sozinho, nunca tive a pretensão, e é o contrário, que é a riqueza dessas relações que levam, em parte, ao que eu vou mostrar daqui para frente. Eu agradeço muito a todos esses colegas e essas colegas que estão citados aqui, e outros que também já passaram e trabalharam conosco. Bom, então, como eu disse para vocês, esse é um recorte para aqueles que não conhecem a delimitação do que seria o Pampa. Então, no mapa de cima, a gente pode situar que o Pampa está localizado em três países distintos aqui do Cone Sul, Brasil, Uruguai e Argentina. E aqui, inclusive, tem do lado do Argentino os departamentos, o Uruguai está todo inteiro, mas no caso da Argentina os departamentos em que englobam o referido o bioma Pampa. E é isso que eu comentei, se vocês observarem, a gente pode dizer assim, está aí definido o Pampa, mas agora, recentemente, num trabalho que nós desenvolvemos na parte mais noroeste do estado do Rio Grande do Sul, exatamente pensando esses limites, o que seriam os limites entre o bioma Pampa e o bioma Mata Atlântica. Quer dizer, o estado do Rio Grande do Sul tem exatamente essa divisão, o estado praticamente está cortado ao meio com a definição desses dois biomas. Bom, a gente tem que entender que bioma é sobretudo uma definição, vamos chamar assim, botânica ou biológica relacionada sobretudo à cobertura vegetal que já não é mais, que seria original. Então, se a gente for pensar, grande parte desse bioma Mata Atlântica hoje foi substituído com todas as atividades de cultivos, de monocultivos, que se desenvolve intensamente nesse bioma. e praticamente o que nós temos no estado, pelo menos nos últimos mapeamentos, tem umas variações, mas enfim, alguns dizem que sobrou 5%, 10%, enfim, vamos colocar aí na faixa dos 10% o que sobrou do bioma Mata Atlântica no estado do Rio Grande do Sul, do que seria o bioma original, entre aspas. Então, esses recordes aqui que para nós parecem muito claros, com linhas, inclusive assim, na verdade, tudo isso aí deveria se fazer ainda um trabalho, então tem todo um trabalho aí adiante a ser feito, nós ficamos principalmente num recorte exatamente nessa região aqui, no resto do estado, um recorte que, para ver qual é realmente esse limite, se ele existe, qual é a realidade desse limite do ponto de vista cartográfico, como é que a gente poderia fazer, e a gente percebeu que existe toda uma área de transição entre os dois biomas que não são levados em consideração, então se já no Rio Grande do Sul a gente percebe que há esses problemas do ponto de vista de uma definição realmente cartográfica desses dois biomas, se nós entrarmos Uruguai e Argentina dentro, então a complexidade aumenta muito mais. Mas, enfim, essas são as figuras que nós temos hoje, para aqueles que querem situar onde está o bioma Pampa, enfim, e o próprio bioma Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, está aí o que nós temos de cartografia em âmbito regional. Aqui está a vegetação antiga dos Pampas, agora indo em direção, se nós tivermos reduções drásticas, aqui dá para ver pelo mapa, o que seriam, inclusive, aqui está colocado como campos, formações pioneiras, então a gente percebe que no norte do estado houve uma redução drástica já em relação ao que nós poderíamos considerar como Mata Atlântica, e no bioma Pampa também. Então, esse é um dado, ele aparece no levantamento, aqui não está datado, mas isso vem em torno de 2015, aqui não está a data, mas enfim, mas é um dado recente, pelo menos é o último, que trata da vegetação típica dos Pampas, que ocuparia hoje 36% da sua área original. Então, vocês veem que mais da metade do que a gente poderia considerar como bioma Pampa já foi reduzido, anteriormente nós teríamos 176 mil quilômetros quadrados do bioma Pampa, então, mais da metade desse bioma já foi substituído, sobretudo, com a entrada intensiva dos cultivos a partir dos anos 70. então, é o que eu digo, podemos falar de vários Pampas dentro do Pampa, em função de todas essas alterações, vamos dizer assim, das dinâmicas da própria natureza e de todas as intervenções humanas. Bom, então, essa é uma imagem que eu diria típica para quem não conhece o Pampa, isso realmente me impressionou, a primeira vez que eu fui, atravessei o Pampa para ir lá em Cuaraí, praticamente 800 quilômetros de Porto Alegre, da capital, em direção à fronteira com o Uruguai, com a professora Dirce, o que mais me impressionava é essa amplitude, que lá no Cerrado também vocês estão acostumados, ou seja, um espaço de baixíssima densidade, ainda com todo um resquício de paisagens campestres associados à pecuária, que nós vamos ver ainda remanescentes disso, vou mostrar mais adiante. Então é isso, nós temos lá fundos de vale, nós temos esses relevos cochilhados que aparecem já no segundo plano, e depois, no primeiro plano aqui nós temos os chamados serros, então são esses relevos tabulares, um bem no primeiro plano, no meio da foto, e depois lá o fundo, no último plano, nós também percebemos algum cerro que aparece. Então essa é, vamos dizer assim, a paisagem, se a gente tivesse que fazer uma compartimentação geomorfológica, ou mesmo uma compartimentação da paisagem, esses seriam os planos principais de compartimentos. Então, aqui eu dividi em três tópicos, isso é uma característica minha, do meu trabalho, às vezes eu sou reconhecido como geógrafo físico, eu na verdade sou geógrafo, procuro romper com essa dialética, isso para mim é muito claro, então eu abro com questões das dinâmicas da natureza, como é que se dão as apropriações e os usos dessa natureza, e mostrar o quanto essas transformações dessa natureza e aí trabalhando pela categoria de paisagem, o quanto elas podem ser simbólicas, de referência ainda das pessoas, o que seria o Pampa, com certeza vocês aí devem ter vários, diria assim, no imaginário, percepções, às vezes não tem muita ideia, enfim, mas construções simbólicas do que seria o Pampa para vocês, e isso contrapondo com uma certa concretude que nós estamos vivendo hoje, que para muitos ainda é invisível, então esse é um trabalho que a gente vai mostrar, então vocês veem que a apresentação tem um recorte extremamente amplo, desde as dinâmicas da natureza, questões das apropriações e como se dá isso na percepção, então eu diria que eu sou meio afoito mesmo, mas é isso aí, vou fazer esse recorte para mostrar para vocês, isso inclusive nós trabalhamos, essa ideia de mitos e rupturas paradigmáticas, então são mitos que são criados, nós assim, às vezes dentro do nosso senso comum, nós somos levados a acreditar nesses mitos, o ser humano trabalha com as suas utopias, mitos, enfim, mas muitas vezes é necessário nós rompermos com isso com determinadas rupturas, determinados paradigmas que são apresentados para nós, então vamos lá. Bom, isso aqui eu tirei de uma exposição que agora, recentemente, estava em São Paulo, Pena que não pude vir a Porto Alegre, uma exposição fabulosa do Leonardo da Vinci, então, acho que todos conhecem o Leonardo da Vinci, e ele diz o seguinte, existem três tipos de pessoas, as que vêm, as que vêm quando alguém lhes mostra e as que não vêm, então é isso, nós da nossa área de geografia, quando a gente às vezes passeia com amigos, familiares, enfim, tu começa a ver as coisas e as pessoas passam desapercebidas, então, de certa forma, nós já temos treino para ver as coisas, isso é um treino, observar e ver não deixa de ser também um treino, que a gente tem que fazer constantemente para aprimorar o nosso olhar, sobretudo nessas interfaces que nós trabalhamos entre natureza e sociedade, então, muitas pessoas não vêm porque não têm o treino e passam desapercebidas, então, isso aqui é uma provocação realmente, então, eu vou mostrar algumas coisas que pessoas não vêm, não enxergam, então, tenho uma obrigação de mostrar isso, então, está aí, para quem quer conhecer um areal, essa é uma imagem típica do areal de Maçambará, desculpe, Emmanuel Viana, Guaraguataí, fazendo uma correção, Guaraguataí, então, sempre na região tem esses nomes guaranis, e um dos mitos que se criou desde os anos 70, inclusive, que levou uma provocação, a própria professora disse, de fazer a sua tese, de que no Rio Grande do Sul existiam desertos, então, quando eu mostro essa imagem para vocês, isso aqui é um deserto, várias pessoas vão acreditar, ou mini-saaras, na região também, tem o mini-saara, fazendo uma associação com o deserto-saara, e também a desertificação, então, isso aqui foi o grande, e até hoje, é um tema de discussão do ponto de vista conceitual, é um deserto, é desertificação, o que é isso, afinal? Então, vamos adiante. Então, dentro das teses, até poderia ter colocado no plural, as teses, tratam, e como eu disse, a professora disse, foi pioneira no seu trabalho lá em Quaraí, como o termo da construção dela, em termos da areinização. O termo areal, que é, vamos dizer, o fruto do processo de areinização, ele já tinha sido cunhado antes, em função dessa associação, a presença de areias, então, bom, o areal, agora o termo areinização foi trabalhado e forjado pela colega. Então, temos duas entradas, quer dizer, nós tratamos a areinização como um processo natural, então, o resultado da própria dinâmica da natureza, isso cada vez mais, isso para nós é claro, não tem, eu vou mostrar isso para vocês, vou mostrar as provas das nossas hipóteses, e também é resultado do processo dessa apropriação dos usos inadequados, vamos dizer assim, ou associados às práticas agrícolas das sociedades humanas, então, aqui eu sempre procuro trabalhar no plural, a gente fala da sociedade humana como se existisse só uma, não, existem inúmeras, variáveis formas de organização das sociedades humanas, então, eu prefiro trabalhar no plural, e sobretudo, também vou mostrar isso porque sociedades humanas, então, tem uma sociedade humana que está ali naquele espaço, e vem uma outra sociedade com outras formas de organização, com outros instrumentos, não deixa de ser uma sociedade humana, mas que se organiza, intervém na natureza de outra forma, ou de outras formas, então, está aqui, para nós, a essência do conceito de arenização está ligada a esses dois passos, é aí que vem a complexidade, bom, se vocês me perguntarem, voltando, esse areal tem uma origem natural ou está dentro de um processo da intervenção natureza e sociedade, boa questão, então, isso, tem momentos que a gente consegue responder, indo, muito além na escala histórica, indo para a escala geológica para responder isso, tipo assim, esse areal aqui, tem toda uma conformação de ser uma areal que teve a sua origem, vamos dizer assim, mais ligada à natureza, que depois, as intervenções humanas podem ter até reduzido, como esse caso aqui, o proprietário lá colocou uma cerca para tentar evitar que qualquer atividade, por exemplo, de pecuária expandisse essa área, então, ele teve uma intervenção, então, aí começa a dificuldade, bom, o que agora é natural, o que é, produto da relação sociedade-natureza, eu diria que essa é a grande questão, não só no caso desse tema, mas da geografia e da ciência como um todo, o que hoje é natureza, o que é sociedade, ou o que está na interface dos dois, eu já estou convencido que é cada vez mais difícil separar isso pela forma e como nós intervimos no contexto das diversas escalas de análise do espaço, desde uma escala local até a análise global, não é por nada que está aí toda a análise das mudanças climáticas associadas às intervenções humanas. Aqui eu procurei atualizar os dados, pelo menos dos últimos mapeamentos, então nós fizemos um primeiro mapeamento lá, inclusive foi o que está colocado no Atlas, na referência dos areais, então vocês veem que aqui é hectares, faltou, são 3.024,37 hectares, lá em 1989, então esse é o dado que está publicado, que foi publicado posteriormente, uma atualização no Atlas da Arendização em 2000, e o último trabalho, agora inclusive está se fazendo um novo, um novo mapeamento para se ver, de 2004 a 2005, que chega a 3.027,41 hectares, então vocês veem que entre 89 não há grandes modificações, do que seriam os areais ou essas degradações campestres ligadas à areinização, então isso que a gente tem notado, são, vamos chamar assim, feições específicas, denominadas de areais, que não têm tido grande ampliação, a não ser ampliações pontuais, enfim, mas que ao longo pelo menos dos últimos 40 anos não se tem visto grandes alterações, nós ligamos elas sobretudo às formações superficiais, tanto de ambientes fluviais como eólicos, então aqui eu diria que está o grande futuro, presente e futuro das nossas pesquisas, identificar essas formações superficiais, isso é o mais complicado, isso não foi feito até hoje, quer dizer, começamos a fazer, e a nossa ideia é ampliar isso, as características associadas aos areais são de solos altamente arenosos, inclusive que nós vamos encontrar em outras bacias sedimentares pelo Brasil afora, aí mesmo próximo a Goiás, lá em Jalapão, enfim, normalmente essas áreas arenosas, solos arenosos apresentam formações superficiais também, em processos semelhantes aos nossos aqui, no nosso caso, a vegetação do Pampa, uma vegetação próxima a esses areais, ou mesmo no seu interior, a vegetação herbácea rala e esparça, e uma característica específica do nosso, vamos dizer assim, clima, são essas taxas, altas taxas de erosão hídrica e eólica associadas, então, aos processos de chuvas torrenciais, isso vamos mostrar adiante, então está aqui, e esse foi o trabalho, como eu disse, da tese da Tânia, em que nós pudemos identificar essas formações que hoje praticamente estão mascaradas, mas isso são, nós fincamos o pé que isso são as chamadas coxilhas ou colinas, coxilhas é o termo regional, que tem toda uma caracterização dos chamados depósitos de nebcas, então isso associados a climas semiáridos, inclusive, se a gente pegar toda a área na sua complexidade, está relacionado também às bacias de deflação, num âmbito mais amplo, que são reconhecidas pela biografia como PAN, então, são feições típicas de climas semiáridos e desérticos que nós ainda identificamos, sendo que hoje o nosso clima é considerado um subtropical úmido, então, estamos desassociados a esse tipo de geração de forma, então, isso aqui são formas pretéritas localizadas no Pampa, então, como eu disse, esse é um Pampa dentro do Pampa maior, uma especificidade, então, aqui o PAN são bacias de deflação, está aqui, então, os açudes que nós identificamos, açudes nas depressões, são gerados pelos grandes sistemas eólicos, assim como os depósitos ao longo dessas coxilhas, então, isso, nós trabalhamos exatamente nessa área para fazer a definição de datações, então, isso nos levou a três grandes datações, em torno, dois mil anos, mais ou menos, tem uma variação, são idades relativas, cinco mil anos e oito mil anos, e que batem, inclusive, com alguns dados relacionados aqui a trabalhos que se faz na própria formação da Planície Costeira, dados de arqueologia, que foram feitos por um outro colega das Ciências Sociais, o Eri Belanca, e dados também relacionados aos trabalhos aqui, tanto no Uruguai como na Argentina, que se aproximam dessa datação, então, na tese da Tânia, que também já está disponível na nossa biblioteca digital da URGS, nós podemos associar todas essas datações, todos os trabalhos que foram feitos aqui no Cone Sul, inclusive no Brasil lá fora, e que identificavam nesse período do Holoceno variações climáticas como essas. Então, é fabuloso, isso aqui é uma primeira chave de interpretação que vai nos levar longe daqui para frente. Então, estão aqui só alguns recortes da área específica, então, uma primeira, uma imagem de alta resolução, a foto de interpretação inicial, sobretudo, procurando identificar nessa imagem de alta resolução o que representa essa mancha de areia, então, a gente percebe as feições geomorfológicas cartografadas, já na figura abaixo, à esquerda, e ali tem um lago de deflação, que é um atual açúdio, que não é por nada que ele está, se nós pegarmos a interpretação das unidades de relevo, elementos cartográficos, então, a figura abaixo, à direita, então, nós temos em amarelo esses relevos de colinas, então, as altimetrias maiores, e nos fundos de vale, esses corredores de depressão, inclusive, com a presença de lagos de deflação. Então, isso nos dá, do ponto de vista também, da interpretação geomorfológica, a segurança de que nós estamos realmente falando de sistemas eólicos de grande potência, e, sobretudo, que é interessante que até hoje o nosso quadrante aqui, principal de circulação dos ventos, vem, sobretudo, agora, outono e inverno, vem desse quadrante sul, sudeste, e é o que a gente pôde identificar também em campo, e mais primavera e verão é o quadrante nordeste que ainda permanece. Então, esse é o suporte geomorfológico para nós podermos identificar nessas formações superficiais. aqui é só também um monumento, isso é chamado dentro da, também, isso vem da origem árabe, Yardang, assim como Nebkas, enfim, pelos estudos desenvolvidos sobretudo no deserto Sa'á, no Sahel, na região no norte da África, se preservou essa denominação de origem árabe, então, os Yardang são isso, essas estruturas que são esculpidas pelo vento, que tem essa forma como se fossem cascos de navio, então, essa é um, encontrei essa escultura lá no município de Manuel Viana, que é típica de clima semiárido, hoje isso aqui já não funciona mais, está em estado até que venha uma próxima mudança climática que gere um ressecamento do clima novamente, não estamos longe de acontecer isso, então, é isso, são sinais, então, as pessoas podem passar por isso aqui, aquela rocha, ela não vem, então, a gente precisa ter conhecimento para poder ver e interpretar e colocar isso no nosso quebra-cabeça. Bom, aqui só para ter uma, quebrando os mitos também, isso, eu insisto sempre, mitos da atualidade para quem não quer ver, quer dizer, sempre se a gente pegar trabalho de, até livros didáticos, de geografia, trabalho de graduação, mestrado, doutorado, então, se vai lá, Köpen, o velho e bom Köpen lá dos anos 1940, 50, que ele fez uma, assim, uma proposição em escala global, agora, se a gente entra no detalhe como é que são as chuvas, realmente, esse regime de precipitação aqui no nosso estado ou no sul do Brasil, as chuvas não tem nada de bem distribuída, sempre a gente pega, as chuvas no Rio Grande do Sul são bem distribuídas, nada a ver, então, está aqui alguns dados, existe uma irregularidade fluviométrica, tanto interanual como intraanual, ou seja, dentro de um ano, como entre os anos, nós comparando, então, chuvas, inclusive, esse quadro, é interessante que isso era um quadro lá dos anos 90, e ele já está se alterando, a gente tem percebido que há um caminhar, sobretudo nos períodos aqui de setembro, outubro, de maiores cheias aqui no Rio Grande do Sul, ele está andando agora de outubro para setembro, há um deslocamento, ainda a ser analisado o porquê disso, e as secas, agora mesmo, entre final de 2019 e 2020, nós tivemos aí um período de seca extremamente grave, que levou a estado de emergência em vários municípios, aqui do estado do Rio Grande do Sul, e mesmo no inverno, mês de agosto, é considerado um mês seco, então, assim, isso demonstra que essas ditas chuvas bem distribuídas não tem nada de bem distribuídas, e um outro aspecto, isso aqui foram dados, opa, que eu levantei isso durante a tese, mas mesmo ainda hoje a gente consegue registrar, então, vocês imaginem, uma chuva de 160 milímetros por dia, isso é um dilúvio, então, isso aqui, aí eu vou mostrar depois sobre em que material cai essa chuva concentrada, a gente vai perceber que é uma loucura, do ponto de vista da geração do motor, dos processos erosivos, e uma frequência anual de uma chuva de 100 milímetros por dia, isso é comum, pelo menos uma, pelo menos, uma vez por ano, então, isso para nós seria basicamente, entre 100, 160, até menos, vamos dizer assim, 120 milímetros ou 100 milímetros, seria a média mensal, isso cai em um dia, então, aqui é só um gráfico, opa, é um gráfico para demonstrar, está aqui, isso aqui ainda é original, lá da tese, mas é um gráfico sempre interessante mostrar, porque, só para detalhar, assim, eu peguei 22 anos de precipitações, então, no mês de julho, por exemplo, pode chover menos de 40 milímetros, de um determinado ano, e pode chover 440 milímetros, quer dizer, isso aqui, eu ninho direto, esse outro dado, em torno de 300 milímetros também, isso é eu ninho direto, então, aqui, inclusive, a gente pode ver, pegando os anos, a gente pode ver o que representa o fenômeno de eu ninho no estado do Rio Grande do Sul, mas o que interessa é essa curva aqui, que está superior, uma frequência de 1, 0,1, ela demonstra, os períodos de maior precipitação, então, entre abril e maio, e também, isso, então, no outono e na primavera, setembro, outubro e mesmo novembro, então, só para mostrar essa variabilidade dos totais para o biomédio, que não tem nada de bem distribuído, como se escreve muito por aí, ao contrário, então, vocês veem, toda essa chuva que é mal distribuída, com torrencialidade, cai num material de enorme fragilidade, como esse aqui, então, o que nós estamos vendo é um material arenoso, praticamente 95% desse material é quartos, então, vocês imaginam, e com uma pequena película de silt e argila, que mal e mal chega a 5, 6%, então, esse é o material que essa chuva, então, o que nós estamos vendo aqui na parte superficial mais escura, é exatamente o silt e argila que, no momento da decantação da água, fica na parte superficial, o resto, são grãos de areia, de quartos, essencialmente, e essa cor avermelhada é porque em torno dos grãos de quartos tem uma película que, basicamente, aparece aí concentração de ferro, a hematita, que é um, vamos dizer assim, um dos elementos, mais, assim como o alumínio também, um dos elementos mais presentes nesse meio, sobretudo, nessa área que nós trabalhamos. Então, aqui um corte dentro de uma ravina, e essas películas que eu mostrei anteriormente estão ali, relacionadas nas suas profundidades, então, essencialmente, é um pacote arenoso, com essas características de grande friabilidade, relacionada tanto aos processos híricos, primeiramente, e depois, claro, o eólico entra na conjunção. Aqui, uma outra ravina, então, esse é típico, então, está lá o topo do serro, desse tipo de relevo, todo tabular, e ancorado, aqui nós temos um relevo de serro essencialmente rochoso, aqui há uma formação guará, típica fluvial, do mesozoico, e ancorado, nós temos essas formações superficiais, então, há uma diferenciação de temporalidade entre esse material, que é da ela lá, mesozoica, e holocênica, esse material que foi assentado aí, na base desse serro. Então, esse é o nosso material de interesse, para saber como é que se deu essa deposição, que material é esse, que características ele tem, mas vocês veem que, entrando aí uma chuva torrencial, vem abaixo. Aqui, só para um destaque, esse tipo de vegetação que cobre, é uma palmácia, o chamado butiá anão, é uma espécie típica, nativa da região, e que, inclusive, foi muito utilizada até para se fazer colchões, enfim, de palha, já os próprios guarani utilizavam na base dos seus materiais, enfim, então, de certa forma, aqui a gente percebe bem que o próprio butiá anão, ele é uma espécie interessante para se trabalhar do ponto de vista da sustentação desses materiais mais arenosos, além de outras vegetações herbáceas que aparecem aqui, o capim limão, o capim cabeludo, enfim, espécies nativas, que podem ser usadas como material de contenção desse processo erosivo. aqui é uma imagem agora, a imagem anterior mostrava nós dentro dessa ravina aqui, e aqui é uma imagem geral, então, um areal, que nós chamamos de um areal de encosta, ancorado no cerro, e também um processo de vossorocamento intenso nos fundos de vale, então, essa vossoroca, ela continua existindo, ela, pelas fotografias aéreas que nós tivemos lá dos anos 64, 65, ela não existia, e ela está em franca evolução, enfim, isso aqui ainda não foi feito nada, então, há esses, vamos dizer assim, ambientes, ou meios, vamos chamar de meios, o meio que teve o processo hídrico, que, vamos dizer, preparou esse material, assim como lá, o processo hídrico de torrencialidade, gerou em grande parte essa vossoroca, e hoje, essa área chamada de areal está disponível também para ação eólica, então, são esses dois principais agentes que estão localizados na dinâmica de formação dos areais, inicialmente o hídrico e depois o eólico, ou às vezes até os dois ao mesmo tempo. Aqui, só para mostrar a potencialidade, então, isso aqui a gente chama um hidrograma, também peguei um ano extremamente seco, de julho de 1970 a junho de 1971, o que ele mostra aqui, julho, está em francês, porque isso aí é produto da tese, mas o que eu queria mostrar, vocês veem, é um ano extremamente seco, até janeiro, foi lá em janeiro e fevereiro que tiveram as primeiras chuvas, vamos dizer, mais importantes que ultrapassaram aqui, deu uma chuva de mais de 100 meninos num dia, vocês imaginem, o meio que está extremamente seco, ressecado, e aí vem uma chuva diária, isso aqui são chuvas diárias, de mais de 60 milímetros, e depois uma de mais de 100 milímetros, então, isso aqui é, tudo foi preparado para que o motor, ligado a essas precipitações torrenciais, pudesse desencadear uma série de processos erosivos, tanto erosivos como depois deposicionais. e o que está mostrando embaixo aqui é a curva de débito do Arroi Miracatu, então, felizmente, uma estação, uma régua que a gente podia medir, então, vocês veem que qualquer chuva, imediatamente, há uma elevação na curva do débito, então, isso mostra que ele é um meio extremamente filtrante, por um lado, então, qualquer chuva é motivo de excitação, vamos dizer assim, do curso d'água, e depois, o que acontece? Mesmo num ano seco como esse aqui, não ocorreu nenhuma vez o curso d'água ficou seco, zerado, do ponto de vista do débito, então, isso demonstra que há um grande aquífero que dá sustentação a esse curso d'água, então, é a água subterrânea, mesmo faltando chuva, ele continua botando água para fora, através do seu débito, então, é o que nós reconhecemos aqui, a importância, vocês já devem ter ouvido e lido sobre o aquífero Guarani, então, aqui está claro a interferência do aquífero Guarani na, eu diria, na própria dinâmica fluvial da área, aqui é só um esboço na ideia de realidade para quem não vê, então, fizemos lá um pequeno, um pequeno não, mas, isso aqui vem muito trabalho, um hidrossistema, no caso do Arrui Miracatu, só para mostrar como é que funcionaria, aqui pegamos o ano de 72, 73, onde choveu 1837, realmente, esse ano foi bem, muito acima da média, que gira em torno de 1200, 1400 milímetros ano, então, foi um ano atípico do ponto de vista da chuva, diferente do outro que foi seco, nós podemos medir os volumes, isso tem todo um cálculo, mas, assim, só para você ter uma ideia, choveu 1837, na rede de drenagem saiu 1168 milímetros, bom, tem a evapotranspiração, que é medida, enfim, mas o importante é isso aqui, a evapotranspiração foi de 669 milímetros, então, perda para a atmosfera, e o importante são esses três reservatórios, então, vocês veem que eu tenho aqui 200, em torno de 230 milímetros, de toda essa chuva que cai aqui, que vão para o reservatório subterrâneo, ou seja, eles recarregam esse reservatório do aquífero Guarani, assim como há perda, uma descarga, há uma recarga do aquífero Guarani que o mantém, então, com um grande volume de água, então, essa é uma riqueza, então, quando a gente diz, estamos comprando, vendendo terras para uma determinada empresa, na verdade, o que nós estamos fazendo também é vendendo uma água que está aqui de alta qualidade, e isso nunca entra na compra ou na conta de quem está vendendo e de quem está comprando determinada área, então, isso é um fator que eu acredito que nós, da geografia, deveríamos sempre levar em conta, quando se fala no valor fundiário, mas, bom, o que será que tem abaixo da terra? Então, no nosso caso, nós temos uma preciosidade que está aí cada vez mais disputada no âmbito do planeta Terra como um todo, e não é por nada que acabou de se aprovar um novo marco da água no Brasil, com todo o interesse de exploração da água no território brasileiro, pelas empresas privadas, sobretudo, então, está aí um tesouro escondido, a realidade que muitos não veem. Bom, aqui é parte também do trabalho do Andrei Binda, só para mostrar, ao mesmo tempo que eu tenho toda aquela água circulando, tanto na parte superficial como subterrânea, o interessante é essa fragilidade do meio, essa dinâmica que foi construída por ele, mostrando essa derivação do ponto de vista fluvial, então, mostra que é um meio extremamente frágil do ponto de vista dessas torrencialidades, e que tem nessa dinâmica fluvial um contexto de uma dinâmica permanente, tanto associada também ao processo de alienização, como da sua própria dinâmica. tomara só um pouquinho de água, relacionada à sua própria dinâmica enquanto curso d'água. Então, o que a gente percebe dentro desse estudo é que há uma deriva tanto no âmbito horizontal, com essas variações dos meandros, segundo os anos, e também do ponto de vista da verticalização dos canais. Então, isso também é um fator de geração de uma série de processos erosivos, ligados a todos afluentes desses canais principais que a gente pode estudar no entorno dessa área de trabalho. Então, a geração, ou seja, a mudança do nível de base na sua verticalidade também é um fator, sobretudo no meio frágil como esse, essencialmente de formações superficiais, um fator de geração de processos erosivos. Então, esse é também o trabalho do Andrei abre toda uma perspectiva de aprofundamento do que nós chamamos na especialidade de uma geomorfologia fluvial. Então, o trabalho foi fundamental nesse sentido. Aqui, só da área em que nós desenvolvemos o trabalho do Andrei, vocês veem o aprofundamento do canal, bastante claro agora, uma coisa é a gente mostrar a figura e mostrar na realidade os recordes. então, existe, como eu disse, uma deriva em âmbito horizontal e também uma deriva em âmbito vertical que faz que se tem essa geração de ravinamentos ao longo do canal. Então, se ele por si só já retrabalha os seus próprios depósitos aluviais, tanto na sua deriva horizontal e ele se aprofundando também vai provocar esse retrabalhamento dos seus próprios depósitos em âmbito também gerando, em âmbito horizontal, gerando esses ravinamentos ao longo do seu percurso. Então, vocês veem a própria coloração da água, esse tipo de dinâmica está sempre transportando material, ou seja, constantemente o processo erosivo está em andamento. E lá no fundo, na foto da esquerda acima, vocês veem um plantio de eucalipto, para fins industriais que foi colocado inclusive como uma justificativa de controle dos processos erosivos da arenização na região. Esse foi um dos envelopes de convencimento para que se instalassem monoculturas arbóreas contrapondo em tudo o que a gente entende como sendo o bioma pampa. Aqui o trabalho do Cid, que eu comentei, é um perfil transversal também associado à bacia do Miracatu, é um dos afluentes, e sobretudo aqui destacando os limites de uma possível APP, que a grande dificuldade, se vocês imaginam, um APP de mata ciliar parece aparentemente mais fácil de nós definirmos. Mas agora num curso d'água que tem essas derivações fluviais de grande porte, onde é que nós vamos tratar as APPs para poder preservar cursos d'água como esse com essas grandes derivações fluviais. Então, o que nós estudamos não só do âmbito de uma metragem, que a lei coloca, um curso d'água com tantos metros, a mata ciliar tem que estar a tantos metros. Bom, isso para nós não servia, essa lei para nós não serve, ela tem que estar ancorada tanto em variações hídricas, diria, da planície aluvial ou fluvial e também do ponto de vista geomorfológico. Então, o que está sendo mostrado aqui, então, lá em um eu tenho o leito regular, o leito normal, em dois, as APPs de áreas ciliares conforme a lei, então, a lei mostraria isso, um aspecto métrico. Em quatro, eu teria a faixa de passagem da inundação em forma de meandro abandonado, ou seja, o curso d'água já derivou até lá, então, ele pode se estender ainda, por mais que ele esteja aqui, em um, ele pode ainda derivar, como foi mostrado no trabalho do Andrei, e em cinco, aí sim, os limites de uma APP que consideraria a integralidade dos elementos apresentados na forma da lei e não metricamente como se coloca. Então, eu trago, ou trazemos esse exemplo para mostrar que a lei em si, com aquelas definições métricas, e isso pelo Brasil afora, nós consideramos isso uma aberração, porque, na verdade, o valor métrico não quer dizer nada, no sentido de dinâmicas da natureza. Então, sempre é bom para quem vai trabalhar com as APPs, considerar esse aspecto integral dos elementos que se apresentam tanto do ponto de vista da dinâmica hídrica como do ponto de vista da geomorfologia. Pelo menos, esses dois critérios são fundamentais. Então, está aí o que seria a lei em dois e o que nós proporíamos como realmente uma APP que consideraria a proteção integral desse curso d'água. Bom, aqui eu vou entrar já no aspecto das realidades para quem vê, uma vegetação campestre, então, deixamos um pouco esse contexto das relações das dinâmicas hídricas, eólicas, enfim, para trazer toda uma riqueza que, eu diria, foi fundamental o diálogo com os colegas da biologia. Por isso que eu digo que, quanto mais parceiros e parceiras nós trouxermos para os nossos trabalhos e trazer a visão deles, mais se enriquece do ponto de vista do conhecimento e da complexidade com a qual estamos trabalhando. Então, os colegas, tanto a Elisete quanto o Luiz Pires, eles demonstraram claramente que o bioma Pampa que nós enxergamos como sendo quase que um tapete herbáceo homogêneo, na verdade, ele não tem nada de homogêneo, existe uma diversidade que está colocada aqui, cada vez se afirma mais isso, que é comparável com uma floresta equatorial, enfim, tropical. Então, isso é que é interessante, nós imaginamos sempre que uma floresta, do ponto de vista da biodiversidade, ela tem uma amplitude maior, em termos de famílias, espécies, gêneros, enfim, do que um bioma herbáceo como o bioma Pampa. Então, o que nós vemos é essa diversidade é bem ampla, existem espécies muito adaptadas às condições locais, existe ainda uma carência muito grande da informação relacionada a essas espécies nativas, e existe uma total desconsideração da vegetação nativa em projetos de recuperação das terras, aqui vale uma observação, a não ser por determinados proprietários que valorizam a biodiversidade e que a conhecem, senão, a ideia é sempre trazer espécies exóticas para tentar fazer qualquer tipo de, entre aspas, recuperação de terras ou de áreas, enfim, e, em contrapartida, é isso, o uso de espécies arbóreas exóticas de valor comercial com esse convencimento de que, através dessas espécies exóticas, vai se controlar o meio, aqui, essa é uma espécie, uma cactácea identificada pela colega Elisete, então, tanto de cunho, eu diria, estético, então, o que ela identificou, ela, enfim, os colegas que trabalham no Bioma Pampa, existem espécies de interesse estético e também medicinal, isso que é importante, aqui uma outra espécie de interesse de um grande potencial medicinal, ela é uma pioneira que ocupa, às vezes, as bordas, inclusive, até o interior dos areais, vocês veem que aqui, isso aqui não foi nem plantado, isso aqui é identificado de uma forma espontânea dentro do areal, então, uma asterácea, que é uma grande indicadora para contribuir no processo de contenção da areinização, se nós quiséssemos fazer isso, a grande polêmica é essa, bom, vamos conter isso tratando de um ambiente natural, da sua gênese, origem natural, será que nós devemos intervir ou não? Esse é um, eu diria que é um debate corrente entre nós até hoje, alguns dizem, não, deixa o areal lá, deixa ele lá, vamos controlar para que não invada as áreas, se ampliar, invada as áreas de produção agrícola, enfim, esse é um debate permanente. Aqui uma outra espécie, uma fruelistia, ela foi identificada pela Lisete, então, já há 179 anos, e agora até se ampliou, a tese dela já é lá do início dos anos, é 2012, é 2012, 2013, então, aqui a gente pode voltar mais aqui, oito anos, mas, enfim, era uma espécie que não se tinha conhecimento da sua, ela já estava sendo considerada como extinta, então, criticamente em perigo, e praticamente não se encontrava ela mais no estado, então, nós encontramos ela ancorada no areal, então, isso demonstra que os areais também, dentro da sua biodiversidade, ainda, até pelo fato de não serem atingidos pelas atividades agrícolas, ainda são preservados, essas espécies são preservadas do ponto de vista da sua extinção, né, bom, aí, então, isso é só um pequeno recorte, aí vem a fauna também, trabalhada muito pelo colega, né, e também, né, pouco conhecida, e para quem vê, tem algumas espécies que é difícil nós visualizarmos, né, como é o caso desse mamífero, o graxaim do campo, né, e esse tem que ter muita sorte, né, de poder registrá-lo, como foi feito aqui pelo Luiz, né, dentro de uma mata de encosta, né, daquele serro tabular que eu tinha mostrado anteriormente, né, então, esse graxaim é um dos grandes visitantes dos areais, ele procura, né, todos os areais, então, a gente, ainda cedo, vai encontrar, ao mesmo tarde, né, mas ele sempre chega antes de nós, ele também tem comportamento noturno, né, inclusive já cruzamos com ele, um casal uma vez, né, nós estávamos no areal à noite, um casal, tipo assim, começou a gritar porque nós estávamos invadindo a sua área, né, então, é um mamífero que percorre, né, praticamente todas essas áreas de areais, né, em busca, enfim, e muitas fezes, né, que foram até estudadas pelo Luiz para ver o seu comportamento do ponto de vista da alimentação, né, então, isso é formidável, né, esse é um outro, né, um outro ser que é grande inimigo das monoculturas, né, de eucaliptos na área, tá aqui até levando, né, pequenos pedaços aí, né, do eucalipto, né, de algumas árvores, enfim, né, então, isso, inclusive, gerou, né, muitas intervenções, do ponto de vista até de pesticidas, né, que foram aplicados na região para evitar que as formigas, elas, esse gênero, sobretudo, da atas, cortadeiras, né, prejudicassem qualquer tipo de monocultura, né, relacionada a, sobretudo, aos eucaliptos, né, então, é isso, né, aplicamos pesticidas e contaminamos o que? Não só o sol, mas também a água do aquífero Guarani, então, esse é o projeto que está posto aí desde o início dos anos 2000, né, mais precisamente no ano de 2007, né, depois vamos falar sobre isso, né, e esse aqui é um visitor, um visitante, né, que frequentemente, né, vem, né, chega aqui na primavera, né, as andorinhas, né, então, agora elas voltaram para o hemisfério norte, que aqui está frio, né, nesse período, né, de primavera e verão, então, e fazem lá, sobretudo, dentro das áreas, né, de vossorocas que estão expostas, as bordas das vossorocas estão expostas e elas fazem seus buracos lá de identificação, né, até de repouso, né, então, a gente vai sempre encontrar, isso nos chamava muito a atenção, né, por que essas superfícies, né, será que isso era em relação a um tipo de erosão hídrica, algum tipo, né, e aí o Luiz identificou que não, são áreas de identificação das andorinhas, né, esse visitante que nos, tá, vem nos visitar aí, nesses períodos mais quentes, né. Bom, é, indo agora já para a última fase, né, o que eu chamaria de imersões para compreender as apropriações e uso dessa natureza, então, até agora, estamos fazendo alguns recordes só para apresentar para vocês o quanto é diverso, né, então, em alguns slides é impossível a gente falar da, da geodiversidade, da biodiversidade, enfim, tudo que envolve a diversidade do Pampa, né, mas acredito que tenha até aqui dado uma ideia, né, de quanto ainda temos, né, estudos para serem feitos, né, e grandes lacunas, né, por tudo que já estamos acumulando, né, pelo menos nos últimos, né, 40, 50 anos, ou até um pouco mais, né, sobre esse bioma, né, bom, é, alguns mitos, né, para quem não quer ver, do ponto de vista das apropriações, né, então sempre se disse, né, sempre se colocou que a soja que gerou os desertos aqui no Rio Grande do Sul, né, isso não é verdade, isso aqui tive até uma polêmica com um grande agrônico que queria convencer que a soja era o grande inimigo, né, não que eu defenda a soja, não é isso, mas ele estava dizendo que, né, o que estragou os campos da depecuária no Pampa foi a soja, mas nessa foto aqui de 20 de maio de 1948, por isso que eu digo, a universidade felizmente ainda guarda, né, os nossos arquivos científicos, históricos, né, e a gente pode ter acesso a eles, isso é fundamental, né, essa foto nos identifica que os areais, esse é o areal de São Francisco de Assis, né, que depois dos anos 2000 ele foi completamente, né, em grande parte, vamos dizer assim, sobre ele foi plantado monoculturas, rede eucalita, e pinos, enfim, fizeram o diabo aí dentro, né, mas só para demonstrar que os areais, já lá em 1948, então essa é uma das fotos mais antigas que nós temos na universidade dessa área, né, que demonstra então que os areais já existiam, né, muito antes de qualquer entrada dos monocultivos, né, aqui só um outro detalhe, isso é em 1965 também, né, do mesmo município, lá em São Francisco de Assis, né, a existência dos areais, lá na sangra da areia, né, as fotos aéreas foram um grande registro para nós, né, para a identificação, né, e diria que dentro desse espaço, né, de apropriação existe toda uma série de conflitos, né, que começaram a se produzir, eu diria, essencialmente a partir dos anos 70, né, onde nós tivemos o avanço das monoculturas, né, a soja lá nos anos 1970, o número de arrendatários, então, isso que eu comentei, né, quando a gente fala das sociedades, né, no plural, quer dizer, o número de arrendatários nos dá uma ideia de como há esse intercâmbio, né, ou até uma mudança, vamos dizer assim, né, de uma, de uma, um espaço que era essencialmente pecuária, com proprietários rurais, né, donos das suas terras, e que começam, então, a alugá-las, a arrendá-las, né, para outro tipo de proprietário rural, que vem, sobretudo, implementar as lavouras temporárias, né, principalmente começou com o trigo, né, e agora, né, cada vez mais com a soja, né, então, chega um outro produtor com práticas altamente tecnificadas, né, que vai, ao longo do tempo, substituindo o que era a tradição, né, da pecuária extensiva no Pampa, por práticas de agricultura, né, em monoculturas e pecuária intensiva, né, então, a gente vê uma mudança de paisagem, né, vamos usar essa categoria de análise, do campo, né, que passa, então, de um campo essencialmente, né, herbáceo, para um bioma que tem a tendência cada vez mais a se tornar num bioma de lavouras, né, de monoculturas, e isso está num crescente, né, sobretudo, aí, nos últimos, vamos colocar, 15 anos, né, a intensificação, e o interesse aí, sobretudo, do mercado global é enorme, né, então, aqui só dados históricos, enquanto lá em 1970, né, nós tínhamos essa, em torno de 0,6 cabeças por hectare, né, nessa área, então, vocês veem, existiam lá 200 mil cabeças de gado, né, então, é enorme, né, o que aconteceu, né, em 1985, então, eu estou mostrando isso, que são dados históricos da ruptura, né, então, praticamente, a gente dobra essa intensificação, né, de cabeças de gado por hectare, então, sai de 0,6 a 1,1, então, aqui, por que que se fez isso? né, a pergunta é, por que que ocorreu isso, né, então, se reduziu drasticamente, né, a área de pecuária extensiva, e ainda se aumentou, né, o número de cabeças, nesse período, então, houve uma intensificação, um aumento da densidade pastoril, né, bom, aqui tem o gráfico, só para ilustrar isso, né, então, aqui a gente está com uma densidade 0,5, né, cabeças por hectare, então, é número de cabeças por hectare, né, então, vocês veem, de 50 a 70, né, praticamente não houve uma alteração, a alteração foi dos anos 70 a 1985, então, se dobrou a densidade, né, então, esse é um dado muito interessante para a gente, né, avaliar o impacto, né, de determinada atividade sobre uma área, né, do ponto de vista das atividades agrícolas, né, então, a resposta aqui, bom, o gráfico aqui é histórico também, né, mas o que eu quero mostrar é exatamente, isso, né, eu vou fazer a leitura do gráfico, como vocês observam aqui, né, até aqui os anos 50, né, eu praticamente não tinha, não tinha cultivos nessa área de São Francisco de Assis e Manuel Vian, são dois municípios, né, situados na região que nós trabalhamos, no Pampa, né, e a partir dos anos 60, entra o trigo, e depois entra a soja, né, com algumas quedas que ocorreram aí no início dos anos 90, mas depois há uma retomada, né, dos anos 2000 para cá, né, com um novo, né, uma nova forma de intensificação dessas monoculturas, sobretudo a partir do plantio direto, chamado plantio direto, né, então, estão aqui os aumentos das áreas de monoculturas, né, o arroz já é um cultivo antigo, né, lá do início do século XX, 1920, assim como o milho, né, então ainda funcionam, né, e o arroz aqui é irrigado, né, então ele fica restrito às áreas de planície aluvial, né, o trigo vai entrar nos anos 50, ele praticamente desapareceu, mas agora, né, inclusive, agora, essa semana passada, eu vi o dado que há um aumento da área do plantio do trigo, né, sobretudo nessa, também nessa região do Pampa, né, já prevendo um ano relativamente úmido, agora o inverno, né, o outono-inverno úmido, né, e também frio, então isso vai favorecer muito, né, o plantio de trigo, que vinha em queda já, né, há muitos anos aqui no Rio Grande do Sul, né, então esse ano haverá uma super safra de trigo também, que foi já apontada na semana passada, né, a soja entrou nos anos 70, e agora, né, nos anos 2000, o eucalipto que entra também com uma monocultura, né, com praticamente aí, nesses municípios que nós trabalhamos, 50 mil hectares, no mínimo, né, do plantio das monoculturas. Então essa é a nova realidade do Pampa, né, deixamos de ter um Pampa aí, essencialmente pecuária, né, para ter um Pampa de monoculturas, né, tanto de grãos, como uma monocultura arbórea. Aqui só um dado, né, comparando em 1995, lá em Manuel Viana, né, então terras próprias nós tínhamos aí em torno de 16 mil, né, estabelecimentos agropecuários, ou de hectares, né, em hectares, né, e terras arrendadas 11 mil, né, o que que a gente percebe em 2006, né, são 26 mil, ou em torno de 27 mil hectares, né, de proprietários e arrendatários, né, diminuíram, ou seja, a grande parte das terras de pecuária, né, foram adquiridas, isso a gente vê no campo também, né, pelos novos proprietários que estão, né, cultivando nessa área do Pampa, né, então além de eles arrendarem, eles posteriormente começaram a comprar as áreas, sobretudo porque são áreas relativamente bem mais baratas do que as áreas situadas no chamado planalto, né, então com solos argilosos, né, solos bem mais constituídos, profundos, né, então vamos dizer assim, o hectare é bem mais caro, são áreas bem mais produtivas, né, enquanto lá a gente pode chegar a 60, 70, até 80 mil sacas por, 80 sacas por hectare, né, aqui nessa área do Pampa vamos chegar no máximo, ali a 30, 40, a metade, ou menos da metade, né, então só para se comparar o que que seria, né, a diferença entre produzir no Planalto, na parte centro-norte do estado, e no Pampa, na parte centro-sul, né, mas, e aí, isso interfere no valor da terra, né, então o que a gente está vendo, vários produtores, que eram arrendatários, estão adquirindo terras no Pampa para as monoculturas agora, né, né, então, assim, já encaminhando aí para o final, né, nós trabalhamos esse aspecto aqui das paisagens simbólicas, de referência a uma paisagem concreta, eu vou mais é passar as fotos para vocês perceberem, essas mudanças da paisagem, né, então isso está situado dentro do, da dissertação de mestrado do Ricardo Oquido, né, então, assim, as paisagens simbólicas, né, a imagem, assim, não está muito clara, agora que eu vi aqui, pelo menos, para mim está aparecendo, mas, enfim, só para vocês verem, assim, né, o gaúcho lá com o gado, quer dizer, praticamente, o que a gente fala do Pampa, né, o Pampa que a gente apresenta, né, inclusive nos sites oficiais, né, é isso, é um gaúcho a cavalo, com o seu gado, né, o gado, né, criado de uma forma extensiva, né, então, assim, a paisagem simbólica do Pampa é essa, ou a representação do que seria o Pampa gaúcho, né, e com certeza, o churrasco, né, fazendo churrasco, né, mata o boizinho, a ovelha, enfim, né, então, esse é o imaginário que eu acredito que vários de vocês têm, né, do que seria o Pampa gaúcho, né, mas eu vou mostrar um outro Pampa para vocês, né, então, aqui é só o trecho que nós trabalhamos, né, entre Manuel Vianna e São Francisco de Assis, né, porque realmente, nesse trecho, nós encontramos vários elementos, né, dessas mudanças da paisagem, né, aí aplicamos técnico de percepção, questionário com os produtores rurais, nesse eixo, enfim, né, isso está tudo desenvolvido lá no trabalho dele, né, e também está acessível na nossa biblioteca digital, né, então, está aqui, ó, uma imagem do que que seria, né, a entrada de uma, e ainda essa aqui permanece, o Tarimbas, né, ela permanece ainda, em grande parte, como uma fazenda, né, típica aí de, né, de pecuária extensiva, né, de como a gente imagina que seria o Pampa, né, inclusive, assim, com marcas de registro da família, né, então, isso é a tradição, né, de uma propriedade, né, de porteiras, né, com essas características, políticas, enfim, né, o que a gente imaginaria como sendo, né, uma paisagem típica do Pampa, né, aqui uma outra porteira, né, já praticamente, né, degradada, o que que a gente observa, né, ela está totalmente aberta, então, né, se o proprietário tem gado, ele nunca vai deixar, então, assim, ó, esse tipo de propriedade já foi, né, uma propriedade pecuária extensiva, agora já começa a ser substituída pelos monocultivos de grãos, né, ou as monoculturas de grãos, né. E quando a gente pergunta para os proprietários, assim, vamos dizer, tradicionais, ainda pecuaristas, né, para eles a paisagem de referência do Pampa é essa aí, né, então, né, com o cerro, né, as coxilhas, enfim, o rio Ibicui, né, a vegetação do campo, herbácea, né, esses elementos naturais, né, de pouca intervenção, vamos dizer assim, das sociedades humanas nesse meio, né, então, isso são as paisagens de referência daqueles proprietários que ainda mantêm, na sua tradição, a pecuária como principal atividade, né. Aqui um outro, um outro produtor lá, né, que demonstra assim, ah, nesse cerro, né, desde a minha infância, eu observava a paisagem do meu entorno, né, o passar do campo com a pecuária, né, que predominava na paisagem, né, os campos nativos, né, o meu pai, meu avô, enfim, né, praticamente sem presença de lavouras, né, então, isso ainda aparece como paisagem de referência, né. Aqui um outro produtor também bem, né, tradicional, quem já, a terceira geração da família, né, nesse cerro lá do Tigre, né, também, né, caracteriza a sua propriedade, né, inserida dentro, né, de uma lógica de pecuária extensiva, né, e muitos desses proprietários não quiseram mudar, né, e às vezes até as propriedades foram fechadas, né, para que se mantivesse ainda, né, pelo menos pelas gerações que viessem, a atividade pecuária extensiva como sendo a principal, né. Aí o que a gente vê, né, concretamente já com, né, entre uma propriedade, né, de campo ainda relativamente nativo, como chamam, com espécies herbáceas nativas, né, e o contato já, né, de vizinhos com monoportos, culturas, né, aqui já é a Resteva, enfim, né, do plantio de soja que já foi colhido e tá, então, a palha aí naquele sistema chamado, então, plantio direto, né. Aqui, mais claramente, né, então, o açude, inclusive a água para fazer, né, a irrigação, inclusive já agora se tem, né, pivôs centrais, que isso não aparecia no Pampa, né, como a nova paisagem, elementos e instrumentos da nova paisagem que se insere, né, e sobretudo ligado à lavoura da soja, também do girassol, canola, enfim, né, monoculturas de, vamos dizer assim, de interesse agroindustrial, né. Aqui o milho, né, plantado sobre um, né, uma formação de uma duna, né, uma formação superficial, ali a professora Janine, né, que está aí fazendo trabalho no campo conosco, né, então, vocês percebem o tipo de solo, eu diria nem isso aqui, nem é solo, né, nós chamamos aqui, são formações de neosolos quartzarênicos, né, basicamente é sedimento de quartzo, né, onde o, né, esse arrendatário, não era proprietário, ele arrendou essa terra para poder plantar o seu milho nessas condições, né, então, vocês imaginam, né. E aqui uma outra foto abaixo de 2015, né, mostrando já o novo pampa, né, a concretude desse novo pampa que aparece nas monoculturas de grãos, né, ou seja, dentro do pampa existem diferentes pampas. Aqui, de novo, né, uma antiga propriedade de pecuária extensiva, não tem mais porteira, né, está tudo aberto, né, típico aí do que a gente vê também no cerrado, né, aí na região do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, enfim, Goiás, né, os nossos gaúchos e gaúchas que foram aí implementar esse tipo de sistema de monoculturas, né, então, essas são realmente as paisagens reais que aparecem, né, no novo pampa. Então, está aqui, né, isso é uma propriedade naquele trecho entre Manuel Viana, né, e São Francisco de Assis, está lá, o que eu comentei, né, o pivô central, né, e a família, a propriedade dos Antoniase, né, Antoniase não é um proprietário da região, né, normalmente essa região, ela é, foi povoada por portugueses, espanhóis, enfim, né, então esse é tipo do proprietário que veio como arrendatário e adquiriu a terra, né, oriundo do planalto da região norte do estado, né, então, por isso, é uma outra sociedade que se organiza de outra forma, explora a natureza de outra forma para os seus fins, né, de produção agrícola, enfim, né, aí os implementos, né, típicos, né, de monoculturas, né, que aparecem agora, né, já agora não, mas nos últimos 15 anos, né, cada vez mais nas propriedades, né, os silos, que não era uma presença, né, esse tipo de de infraestrutura, né, para armazenamento dos grãos, né, de soja e de outros grãos, né, enfim, né, então, isso praticamente não existia, dá para se ver o quanto eles são novos, né, então, são infraestruturas bem recentes que foram implantadas no Pampa, né, e aqui, assim, né, só para contrapor, né, chegando ao último slide, né, as monoculturas que estão sendo desenvolvidas e, né, o gado bovino aqui no que resta do seu campo, né, ele já até está se retirando aqui do tipo assim, bom, parece que não tem mais muito lugar para mim, né, ou para outros outros campos, né, então, mostrando essa essa nova cara do Pampa, né, que ainda muitos não conhecem, né, ainda tem o imaginário que o Pampa seria aquele, né, que nós mostramos no contexto do simbólico, né. Bom, aí entra os mitos, né, do reflorestamento para recuperar os areais, isso é uma outra longa história, né, mas isso entrou, né, sobretudo no ano de 2007, então, para não me alongar muito mais, né, então, esses plantios aí já estão com 13 anos e agora, né, a partir do ano passado que começaram a cortar tardiamente, né, porque havia todo um plano, né, de instalação de uma planta de celulose, né, entre Manuel Viano e São Francisco de Assis para a produção de celulose, né, junto ao rio Ibicui, porque uma planta como essa precisa de muita água, né, e que não se efetivou, né, esse plantio foi feito por uma empresa sueco-finlandesa, a Stora Enzo, né, que veio de, né, dentro de um contexto de toda uma política, né, de expansão dos eucaliptos na área do Pampa, então, isso é uma política de Estado, vamos dizer assim, mas também associada ao empresariado, sobretudo internacional, né, isso está bem posto lá, como eu comentei lá no início, né, na tese do José Carlos Ribeiro, né, também que está disponível, né, nesse contexto das políticas públicas e quanto elas foram indutoras, né, para o ingresso dessas grandes empresas produtoras de celulose no Estado do Rio Grande do Sul, tem outras áreas, mas aqui no Pampa foi essa empresa, né, a Stora Enzo, né. Então, há toda uma polêmica, porque como não se efetivou essa indústria, né, de transformação em celulose, praticamente, né, esse material está sendo agora conduzido para fazer carvão e também utilizado para a indústria civil, né, então, o grande fim, né, o que se gastou em termos, né, de produção aí, pensando na produção da celulose, né, isso agora está sendo, né, colocado em atividades menos nobres, vamos dizer assim, do que estava previsto, né. Aqui só uma imagem que mostra o areal que nós, né, mostrei imagens, né, bem abaixo o areal, né, e ao lado, então, a presença dos eucalipos, né. Então, isso aqui é uma, é uma primeira tentativa, né, que foi feita no município de Alegrete, né, isso lá nos anos 90, isso foi feito por um agrônomo local para demonstrar o quanto os eucalipos poderiam, né, acabar com os areais, enfim, né, bom, a foto em si está mostrando, né, o que realmente, né, depois de praticamente aí 30 anos, né, o que restou em termos de proteção? Praticamente nada, quer dizer, todos os processos de escoamento difuso e concentrado continuam atuantes, né, porque o eucalipto tem essa característica, né, ele não cria subbosque, né, então, né, pela resina, enfim, tem as características da própria planta que não permite isso, né, então fica o material ainda disponível a todos esses processos erosivos, né. Aqui é só, né, os primeiros plantios, né, lá em São Francisco de Assis, né, de novo, né, problemas erosivos, enfim, generalizados, né, e que com o corte eles reaparecem, né, essa aqui é a questão, né. Bom, é, finalizando, duas últimas, dois últimos slides, né, ou duas últimas imagens, né, então, para vocês verem, eu deixei para o final, né, a cereja do bolo, então, isso foi um, né, uma espécie de um inseto, né, do, que nós, né, do senso comum, identificamos como gafanhoto, né, inclusive agora aí tivemos, né, todo esse receio da invasão dos gafanhotos, enfim, né, mas esse é um gafanhoto que foi encontrado pelo Luiz dentro das pesquisas dele, dentro do areal. O que chama a atenção, né, deste inseto, né, é que ele tem exatamente a coloração, né, e a rugosidade como, né, se ele estivesse, né, se se escondendo, né, dentro desse sedimento arenoso, né, que tem a mesma estrutura, né, então, na verdade, ele faz, ele imita o seu meio, né, onde ele se situa, tanto para se esconder, como também para atacar determinadas presas, né, então, isso, né, até o Luiz identificou, procurou identificar, do ponto de vista de uma alteração genética, há quanto tempo ele levaria para se adaptar, né, a ter esse tipo de morfologia, né, para se identificar com o seu meio, né, bom, essa é uma questão que está ainda em aberto, mas isso a gente não faz de um dia para o outro, né, então, este é mais um, né, elemento, do ponto de vista, então, de um, né, de um inseto, que nos indica que o areal, ou os areais são ecossistemas testemunhos, né, então, inclusive, isso é um conceito que foi gerado a partir da sua dissertação, né, para demonstrar o quanto, né, esses areais têm o seu valor, tanto do ponto de vista da sua biodiversidade, né, como na compreensão das ditas mudanças climáticas globais, enfim, né, do que aconteceu no passado recente, né, e que levam, né, tanto a plantas como animais a se adaptarem dessa forma, né, e, para surpresa, né, no campo que nós realizamos, foi até com uma turma da graduação, o ano passado, né, então, em 2019, né, encontramos esse novo inseto, né, então, se lá nós criamos, né, o conceito de areais, ecossistemas, testemunhos, né, eu já estaria propondo os areais como ecossistemas mutantes, né, por quê? Porque esse inseto, nós identificamos, né, ele vem da África Austral. Como é que ele está aqui, né, essa é uma boa pergunta. Bom, somos importadores de ingredientes agrícolas, né, o grande par do calcário, inclusive, né, andei visitando aí na Tunísia, um grande exportador, né, um dos maiores exportadores, né, de fertilizantes, né, para o mundo, né, a Tunísia, né, então, vocês imaginam, né, um inseto como esse, entra num barco, enfim, né, e está aí, né, muito bem adaptado, e agora vamos ver como é que ele vai se, vamos dizer assim, se relacionar com as espécies nativas locais, né, então, de repente, esse senhor aqui pode, né, não tendo um predador específico para ele, né, se tornar uma nova praga que estaria invadindo o Pampa, né, nessa condição aí, vamos dizer assim, de transformação, de mutação, né, do presente para o futuro, né, então, é isso, dentro de uma lógica global, né, que nós estamos vivenciando aí com uma pandemia, né, que está nos afetando a todos, né, então, esse senhorzinho, essa senhora, enfim, né, esse inseto não deixa de ser também um produto, né, das nossas relações aí, globais, comerciais, né, e que fazem esse trânsito, né, de produtos e de animais e plantas, né, numa esfera como essa de relações, né, então, eu me estendi bastante, né, a aula é pesada, né, exatamente para mostrar essas diferentes, né, então, eu agradeço a vocês, né, que ficaram, né, todo esse tempo, eu sei que, né, não é muito fácil a gente ficar na frente da tela, né, mas procurei trazer, assim, né, os mais atrativos possíveis, do ponto de vista de registros, aí, fotográficos e outros, né, para poder tratar esta profundidade, né, que eu tratei, eu diria, de forma superficial até, mas o quanto, para mostrar para vocês o quanto nós nos aprofundamos nesse dito Pampa, né, e também nesses ditos areais, né, e o quanto temos caminhos aí, com certeza, né, que vocês já devem ter visualizado daqui para frente, né, então, muito obrigado e agradeço a atenção, né, e o interesse de vocês. Muito bom. Professor Verdum, você está cansado? Tem uma água antes? Não, eu estou, estou aqui do lado, aqui, eu dou umas paradinhas e vou tomando água, né. Muito bom. Eu acho que, primeiro, eu vou começar com essa conversa nossa, dizendo o quanto foi acertado, então, o tema. Na verdade, então, nós acabamos de ver que há os Pampas mesmo, né, quer dizer, há uma condição, no plural, das mais interessantes e eu fiz uma um exercício durante a sua fala e convidaria todos que estão nos ouvindo a fazer o mesmo e você fez isso, né, é curioso também, é digitar a palavra Pampa no Google e ver as imagens que aparecem, esse simbolismo que você trata ao final é algo fantástico, porque, de alguma maneira, nós precisamos desmistificar o que é esta imagem que foi colocada ao longo de, talvez, várias décadas aí, algumas décadas, pelo menos, né, daquilo que seria este Pampa para tantas pessoas que nos acompanham lá do Nordeste, do Norte do país, há colegas que estão em outros países, há um colega da Colômbia, né, saber que esse bioma tem diversos ecossistemas e diversas singularidades dentro da sua diversidade, lógico, né, é por mais, dos mais interessantes, talvez, uma das coisas que a gente vai acabar descobrindo nessa série de paisagens do Brasil seja exatamente isso. Eu queria pensar contigo, na primeira questão que eu vou lhe fazer, sobre algo que me chama muito a atenção na sua fala, né, e daquilo que a gente vivencia aqui no Mato Grosso do Sul, sobre essa transformação da paisagem. A dinâmica de ocupação do Pampa, vindo lá do Planalto, ela se assemelha em muito com a nossa paisagem aqui do Mato Grosso do Sul. Então, você nos mostra aquelas fotos dos cílios, por exemplo, e a ocupação da soja, e se eu mostrar as nossas fotos para os colegas que estão nos escutando, elas serão semelhantes, você não saberá identificar uma coisa e outra. Também, a ideia da ocupação das terras mais baratas, isso também é algo que une essas duas paisagens que estão distantes geograficamente. Eu queria lhe perguntar frente a isto, como é que você vê essas dinâmicas territoriais para a ocupação desses biomas brasileiros nossos? Porque muito se fala sobre a expansão, necessidade da expansão para a Amazônia, o Cerrado nem comento mais, porque as últimas três décadas essencialmente a ocupação do Cerrado deixou ele com a característica monocultura. Mas esse avanço para a Amazônia agora, por que nós insistimos nesse avanço, sendo que a gente percebe que esse modelo econômico de dinâmica territorial, de ocupação territorial, tem diversos problemas que você apresentou aqui no Março do Grosso do Sul e outros colegas também já discutiram sobre isso. Como é que você vê essa forma de ocupação territorial, dessa dinâmica territorial, Bergão? Bom, eu diria assim, até eu tentei, busquei mostrar isso, os contrapontos que ocorrem até do ponto de vista de uma visão do que seriam os ecossistemas, mas parece que dentro do que fala o próprio, falou isso já há algum tempo atrás, o próprio professor Milton Santos, o capital, de certa forma, ele trabalhava na perspectiva do espaço urbano, mas a gente pode colocar claramente isso também associado ao espaço rural, e aí às vezes até é difícil separar hoje o que é rural, esse é outro grande debate, o que é rural, o que é urbano, porque esses meios estão totalmente imbricados, esses espaços, então o que a gente percebe, o que ele já falava do espaço urbano, é o que a gente está percebendo, é a homogeneização dos espaços frente aos interesses do capital, então se ele colocava a homogeneização do espaço urbano, com as suas lógicas, quando do processo de tecnificação, da ampliação dos serviços, da ampliação do comércio nos espaços urbanos, o que a gente está vendo também, então a gente planta soja do sul, do extremo sul do Brasil até o extremo norte hoje, e de leste a oeste, e outras monoculturas que vão atrás, então para o grande capital não há barreiras, muitas vezes a gente vê do ponto de vista das diferenciações dos ecossistemas como barreiras que poderiam impedir, ainda mais dentro de uma lógica como o Brasil está inserido, isso não é uma lógica essencialmente brasileira, mas uma lógica de interesse internacional, de que o Brasil será e é o grande produtor de grãos para o mundo, tem solo disponível, tem mão de obra barata disponível, tem água disponível, então por que não torná-lo, e ainda toda uma condição climática também disponível, inclusive o que está se colocando que as mudanças climáticas globais, sobretudo na região norte e até aceleradas pelo próprio desmatamento e as queimadas, favoreceriam ainda mais o contexto dessas entradas monoculturas também na região norte do país, e então o que fazer em relação a isso só se os chineses resolverem dizer não, nós não vamos mais importar a soja de vocês, bom, aí a quebradeira é geral, inclusive dentro da nossa economia que é extremamente frágil frente a uma decisão como essa, porque se há qualquer bloqueio, eu fico até pensando na condição que nós estamos nesse ápice da Covid-19, se começam a surgir problemas do ponto de vista sanitário e há um isolamento do Brasil em relação a isso e um bloqueio do ponto de vista da saída dos produtos agrícolas do país, bom, isso nos leva a um caos generalizado, por outro lado pode ser uma possibilidade talvez de repensar, mas eu não sei, esse repensar pós-Covid aí eu sou muito descrédito, ainda mais quando a gente ouve no âmbito do poder, vamos passar a boiada como a gente viu e ouviu, então é difícil a gente imaginar que poderá haver algum tipo de reversão dentro desse modelo expansionista, esse modelo que vocês viram aí no centro do país sobretudo a partir dos anos 60 nós vimos também interessante tardiamente no próprio estado do Rio Grande do Sul isso que eu procurei mostrar a partir dos anos 70 então a migração desses produtores de grãos não foi só para o norte do país centro-norte do país mas também se estendeu para o centro o centro-sul do próprio estado do Rio Grande do Sul dentro do Pampa é isso por tem um colega que estudou muito bem isso a falência da figura do Macanudo Taurino Macanudo Taurino era exatamente esse personagem assim aquele gaúcho do Pampa e ele mostrava já na tese de lá nos anos 90 que essa figura estava em processo de degradação que era essa figura do produtor o pecuarista extensivo e é o que a gente viu de lá para cá então a tese dele já projetava isso e contraditoriamente ou do ponto de vista dialético estamos desmatando a Amazônia e plantando árvores claro que na forma de monocultura então esse é um erro que muitos estão plantando florestas aqui no Rio Grande do Sul não, não, não isso aí não é floresta é uma monocultura como qualquer outra só que é uma monocultura arbórea para fins específicos floresta é um outro conceito então é isso aqui a gente tem brigado entre aspas brigando do ponto de vista dos argumentos de ações no sentido de procurar junto com outros colegas tentar frear essas introduções de monoculturas mas assim não há basicamente nenhum controle do ponto de vista do licenciamento da soja ou de outros grãos do trigo enfim há um zoneamento que foi feito no início dos anos 2000 pelo órgão de licenciamento do estado para tentar fazer o planejamento e a gestão de como se fariam esses plantios de eucalipto dessas monoculturas no estado mas agora inclusive eu recebi a notícia que estão querendo rever isto já está lá um novo plano dentro do comitê do estado o comitê ambiental do estado para rever esse plano de regramento do plantio de eucalipto claro que buscando restringir ainda mais os regramentos que já foram propostos então assim eu acredito que dentro das forças políticas que a gente pode contrapor só para vocês terem uma ideia dentro do Pampa só existe uma unidade federal de conservação que é a APA do Ibirapuitã e lá tem uma unidade de conservação que está relacionada até porque ali não dá para plantar nada são solos rasos de rochas e arenosos então ali só não entrou o cultivo por limitações do ponto de vista pedológico mas se não então estamos aí estamos na luta diária para tentar mas é difícil é difícil porque o poder econômico é um comentário aqui conosco que é a respeito dessa centralização de produção de commodities na China e eu também tenho visto o nosso modelo é um modelo baseado basicamente em terras baratas retirada dos biomas ou da vegetação ecossistemas e um capital financeiro devido isso baseado em maquinário sementes indo também para a África acho que em um momento breve isto vai se confrontar com o nosso processo de produção com certeza próxima da China a África mais próxima das grandes áreas consumidoras de soja e isso tem me preocupado também sabe uma colega Celina Cabrales ela parabeniza sua aula sua fala e ela gostaria de saber se você verificou impactos da mineração no Pampa e como é que esses impactos da mineração se está previsto na legislação do Rio Grande do Sul sim bom aí vamos para outro tema porque considerando que o Pampa isso já é também uma discussão o que é o Pampa na verdade eu mostrei lá no início a cartografia do que seria o Pampa então vem desde o litoral até a fronteira lá da nossa planície costeira do ponto de vista de uma visão vamos chamar biológica da planície costeira até a fronteira com o Uruguai e com a Argentina então uma grande unidade centro-sul então aí nós temos várias áreas de extração extração do carvão extração de areias dentro dos cursos d'água extração de granitos extração de arenitos enfim tem uma série de áreas de atividade mineral em todo esse eixo e que há claro há um regramento do ponto de vista do licenciamento ambiental mas que assim como é que eu avalio até em função de contato com colegas que trabalham dentro do nosso órgão que é uma fundação a Fundação de Licenciamento Ambiental conhecida como FEPAM existe a necessidade de suporte quer dizer tem um um aparato técnico legal existente que dá suporte a essas equipes técnicas de atuarem mas em função vamos dizer de uma outra esfera político-econômica precisam de um suporte maior da sociedade a sociedade a sociedade a sociedade a sociedade a sociedade organizada que se organiza frente a determinadas vou dizer determinados conflitos que aparecem de questionamento sobre tal lei sobre tal resolução sobre tal portaria que estão bem claras lá do ponto de vista técnico mas aí a pressão política-econômica ela é muitas vezes superior a qualquer regramento a gente está acostumado a ver isso pelo Brasil afora então a mobilidade a mobilização social é muito importante nós estamos aqui vivenciando e isso está dentro do próprio Bioma Pampa um projeto de extração do carvão aqui a 30 quilômetros de Porto Alegre dentro das bacias carboníferas quer dizer tu extrair carvão próximo junto a um grande manancial que é o Rio Jacuí e que vai atingir com certeza a potabilidade da água esse é um tema das discussões porque a extração do carvão isso já é reconhecido gera uma enormidade de poluentes e sobretudo de veiculação hídrica então é isso existe o regramento o EIA-RIMA foi feito uma série de problemas e aí por outro lado está havendo uma pressão uma mobilização social contra ou pelo menos questionando esse tipo de projeto que está sendo colocado então eu vejo assim pode haver um regramento tanto é que a gente acompanha determinados empreendimentos que passam e passam não que não haja um regramento técnico mas colocam muitas vezes as equipes técnicas numa pressão socioeconômica muito forte então a mineração no Bioma Pampa ela é mais diversa possível eu queria só dar esse quadro geral só para você ter uma ideia e ir trazendo o quanto nós produzimos vamos dizer assim produtos da ciência e o quanto eles são apropriados pelo vamos chamar assim o capital esse termo bem geral porque o capital também tem variações mas nós fizemos o Atlas da Arenização que o nosso objetivo principal era espacializar os areais e depois quando começaram as tratativas da vinda dessa empresa História Enzo para trabalhar no Rio Grande do Sul com as monoculturas de eucalipto um dos colegas agrônomos que a gente tinha diálogo com ele ele disse a direção o corpo técnico da História Enzo adorou o Atlas de vocês eu digo ah é mas por que sim porque com os areais eles identificaram as áreas mais baratas as propriedades mais baratas para se comprar então assim é uma leitura que se faz através é como eu disse algumas pessoas veem através de um olhar vamos dizer pela biodiversidade pela a valorização da geodiversidade enfim outros olham pelo olhar do capital do lucro e onde eu posso obter terras mais baratas onde é que eu posso obter terras mais baratas onde estão essas manchas de areia que o proprietário tem lá dificuldade de mantê-las então e se a gente for ver grande parte das áreas que foram adquiridas e onde foram plantados os eucaliptos sempre tem ou quase sempre tem um areal associado nos neossolos quartos areênicos então os solos mais pobres vamos dizer assim pobre do ponto de vista produtivo tem um colega que nos acompanha lá da Colômbia não sei se ele está conosco ainda que é o Carlos Henrique Castro Mendes ele me parece que estuda esses solos acompanhou quase toda toda a sua fala e ele fez uma questão a respeito dos insetos que vocês identificaram ele ficou curioso para saber de que maneira que esses insetos ou de alguma maneira não desapareceram frente a essa entrada da soja ou se vocês conseguirem identificar é lógico se eles são resultado de fato dessa condição da monocultura como é que vocês têm percebido esta condição de insetos invasores e mesmo a sua presença desses insetos que são mais endêmicos dessa área bom aí eu teria que me assessorar do meu colega que trabalhou mas assim esses insetos vamos dizer assim invasores como esse aí que foi assim por acaso eu identifiquei estava fazendo trabalho de campo com os alunos e identifiquei ele no campo então sobre isso ainda não tem nenhum estudo detalhado primeiro como é que ele veio aqui como é que a partir de que vetor mas até pela sua origem africana bom não sei dificilmente ou até pode ser nós tivemos agora recentemente todo um os sedimentos que vieram do deserto saá e atingiram o Brasil América do Sul vai saber se também dentro dessas nuvens aí possa ter vindo então assim essa origem ainda está sem ser respondida agora o que a gente observa que foram assim foi muito bem detalhado pelos colegas esse endemismo ele é muito forte no Pampa ainda mesmo com a introdução dos monocultivos inclusive associado a pesticidas que são aplicados a adubação química enfim mas ainda é um meio vamos dizer assim um ambiente vamos tratar desse termo é um ambiente muito rico do ponto de vista tanto da fauna como da flora e não faz muito tempo nós tínhamos assim colegas da botânica da agronomia que começaram a estudar isso então tem um campo de pesquisa ainda muito grande dentro dessa área tanto é que é só a gente abrir lá pesquisas relacionadas à botânica dos campos do Pampa se a gente for ver tem uma meia dúzia de colegas que compõem pesquisadores dessa linha e fica restrito a isso então tem toda uma perspectiva de ampliação eu diria ainda que é um vamos tratar assim um bioma ainda desconhecido já se avançou muito mas ainda tem se tem muito a avançar ainda mais se agora começam a aparecer outros insetos invasores nós tivemos aqui um problema sério que para vocês verem nos anos 60 70 se trouxe uma vegetação herbácea o chamado capim anone que foi implantado também uma exótica e que se a gente pega os manuais agronômicos dessa época dos anos 70 ele é colocado como a grande revolução da cobertura dos campos aqui do Rio Grande do Sul bom hoje é considerado uma praga tanto é que um proprietário enfim um produtor que tem o capim anone dentro do seu campo ele vem louco porque ela ela entra em competição não tem competidor e ela tem uma expansão espontânea então é isso qualquer inserção de um de um ser que muitas vezes não tem isso é uma regra básica dentro da cadeia biológica que não tem um competidor enfim e que possa controlar ele do ponto de vista das ginevas da natureza ele se expande então o capim anone nos campos do Rio Grande do Sul é uma verdadeira praga inclusive ele é queimado enfim os produtos arrancam fazem qualquer tipo de atividade para evitar sua expansão espontânea e se o gado come aquilo ali logo adiante ele vai vai gerar o seu estrume dentro do seu estrume ele expande as sementes e assim vai embora o próprio gado ele é o vetor dessa expansão dessa exótica e ela foi considerada a grande revolução então é isso experiências de inserção de novos isso ainda tem poucos estudos eu diria do capim anone tem bastante mas de outras espécies exóticas eu vou me limitar a dizer que eu não conheço para não dizer que não existam verdão nós estamos já com mais de duas horas dessa conversa boa meu Deus duas horas depois eu fui olhar ali o quanto eu falei nossa foi ótimo rapaz só os elogios que tem aqui a respeito das imagens e da aula que você nos permitiu verdão nós vamos para a próxima fase do nosso projeto aqui que é um diálogo sobre alguns autores algumas referências que você acredita que foram importantes na sua formação inclusive é para que a gente possa deixar gente verdão bom eu vou começar lá desde a minha graduação eu vou mostrar por exemplo vocês estão visualizando a fisionomia do Rio Grande do Sul e este senhor de novo fique à vontade oi? quer colocar a apresentação novamente fique à vontade ah tá eu vou só que eu tenho que sair aqui então tá só um pouquinho que eu andei eu andei tirando só um pouquinho vamos voltar lá para incluir aqui só um pouquinho enquanto o professor verdão coloca a apresentação agradeço a presença de todos que estiveram conosco estão conosco nesse momento muito bem fala então assim eu vou o que eu indicaria isso é muito importante para mim foi fundamental revisitar sempre então para mim desde o início até antes da minha graduação assim como naturalistas vamos chamar eles assim porque era assim que eles eram reconhecidos enfim eles eram botânicos biólogos enfim os geoscientistas os geoscientistas da natureza vamos chamar eles de naturalistas que passaram aqui pelo Rio Grande do Sul e que passaram também pelo Brasil afora e também os próprios ditos naturalistas que tinham uma vertente assim de fazer inter-relações então a gente fala de Humboldt a gente pode falar o próprio Santiller aqui no Rio Grande do Sul Arsene Isabel enfim foram naturalistas que cruzaram aqui o estado do Rio Grande do Sul e que não só trouxeram um grande conhecimento então é sempre importante revisitá-los a gente aprende muito e além de tudo é uma viagem maravilhosa viajar com eles com quanto eles contam as suas histórias e nesse sentido eles também influenciaram pesquisadores locais então esse é um livro que eu considero uma obra nacional de grande interesse porque vocês veem em 1942 o padre um padre jesuíta Balduino Rambo ele estabelece quase que um marco de preocupação com a preservação ambiental então ele vai desde tratando dos aspectos geológicos geomorfológicos botânicos enfim do estado do Rio Grande do Sul e ele trata isso como a fisionomia do estado do Rio Grande do Sul é uma assim uma maravilha revisitar já li revisito é uma obra sempre citada entre nós aqueles que trabalham com os aspectos da natureza do estado do Rio Grande do Sul e na sua interface com a sociedade gaúcha também então vocês veem já está agora a quarta edição é de 94 ainda pela editora da Unicinos que são os padres jesuítas e que sempre revalorizam essa obra então isso para mim eu diria que é muito importante revisitar esses antigos entre aspas pesquisadores dos seus estados enfim das suas regiões para ver como é que eles tratavam claro que às vezes a gente necessita de atualizações do ponto de vista de conceitos isso merece ser feito mas é formidável a leitura dessa possibilidade integradora que eles já propunham de uma leitura de um determinado recorte da paisagem então essa é uma dica bom na minha formação também esse foi o livro na minha na nossa eu diria no processo de democratização no Brasil ali ficou o Brasil minúsculo mas não foi intencional foi apenas um erro ou do processo de redemocratização isso também tem uma discussão mas esse livro quando ele aparece traduzido para o português ele foi considerado um livro execrado pelos governos militares da época ele foi proibido então ele vai ser publicado lá em 76 e quando eu entro na geografia ler o Ives Lacoste era ter um ar do que seria um processo democrático no Brasil e ele se tornou uma referência mundial da geografia e no sentido do quanto a geografia tem esse caráter estratégico que nós podemos utilizar tanto para fazer a guerra como fazer eu não deixei de mostrar várias estratégias aqui na minha apresentação no sentido que podem ser adotadas tanto do ponto de vista da revalorização da biodiversidade da geodiversidade no resgate cultural das sociedades que viviam em determinado espaço e que vivem então para mim é muito claro eu tenho a vontade agora de tratar com proprietários que podem ser pequenos médios grandes enfim mas que tem um viés de sobretudo de conservação da biodiversidade da sua riqueza então isso são ações estratégicas que nós enquanto geógrafos podemos atuar e vamos fazer assim vamos fazer uma guerra entre aspas mas tratar e intervir nas horas dos conflitos que aparecem então se municiar desses produtores rurais que estão preocupados com os aspectos da diversidade do Pampa então isso para mim é muito claro eu já tenho alguns contatos até do ponto de vista da diversidade produtiva eles não estão interessados em monoculturas estão interessados em diversificar a sua produção então o Ives Lacoste é uma leitura eu diria obrigatória também para pensar sobre essas questões as estratégias que a geografia oferece bom esse senhor aqui eu também não preciso falar muito dele ou se a gente for falar mas ele foi crucial para mim lá no meu final para vocês verem o quanto as minhas derivações do ponto de vista da geografia que ela me permitiu então ler o espaço dividido do professor Milton Santos os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos para mim foi fundamental para gerar o meu TCC meu trabalho de conclusão de curso de graduação o título é este o ciclo do papel da coleta ao reprocessamento personagens e estruturas então eu tratei basicamente de como se funcionava aqui na época a gente chamava nos anos 80 de papeleiros enquanto isso não só é uma realidade de Porto Alegre que se expandiu pelo Brasil os espaços urbanos do Brasil inteiro com uma ramificação uma complexidade de relações que se estabelecem pelos carrinheiros coletadores enfim tem várias derivações dos nomes então meu TCC tratou disso e esses dois circuitos da economia foi assim um aporte teórico meteorológico muito importante no meu trabalho de conclusão de curso então para quem tem interesse na economia urbana no espaço urbano leitura obrigatória bom esse senhor aqui também contribuiu muito com acho que nós todos da geografia Carlos Walter Porto Gonçalves um abraço ao professor Carlos Walter e esse foi um livro que para mim foi muito importante porque ele traz essa leitura qualificada do movimento ecológico o quanto o movimento ecológico foi importante numa nova diria entrada do Brasil no discurso e também nos conflitos de âmbito mundial local regional nacional nessa relação entre natureza e sociedade sobretudo no nosso país com essas várias diversidades de apropriação e uso da natureza e o quanto é importante considerar isso o livro traz muito claramente a diversificação do conceito de natureza pelas relações sociais então isso é eu diria que é essencial qual é a compreensão de natureza quando um produtor desenvolve por exemplo produtos orgânicos como é que ele se autodenomina eu sou um produtor ecológico ambientalista orgânico enfim considerar a geração de conceitos também no âmbito das relações sociais então isso para mim foi um livro marco já aí no pós-final da minha graduação já quase que iniciando as minhas atividades profissionais enquanto geógrafo bom esse aqui também e aí entro numa a importância do professor Aziz Abissab para todos nós esse livro marcou muito já na atividade profissional por tratar dos domínios da natureza no Brasil então são poucos livros ainda que trabalham nessa dimensão eu diria que nós temos que trabalhar muito ainda sobre o que é o Brasil a dificuldade que nós temos de tratar o Brasil enquanto uma totalidade na sua complexidade e para mim esse livro ele resgata muito claramente foi a intenção também do professor Aziz Abissaber a categoria de análise da paisagem para a geografia que tinha sido esquecida e bom que de lá para cá surgiram vários trabalhos vários grupos laboratórios de estudo da paisagem inclusive o nosso foi um resgate esse livro eu diria que é um marco do ponto de vista da paisagem enquanto uma categoria de análise da geografia não só da geografia mas da geografia e lá até os anos 50 ela é uma categoria de análise importante e depois foi abandonada então está aí na sua sétima edição esse também eu diria a geografia do Brasil foi também lá em 96 já estava atuando profissionalmente enquanto professor isso sim é o que eu digo os colegas não preciso nem mencionar a qualidade de todos eles vocês todos também devem conhecer se não conhecem abram esse livro e vocês vão ver inclusive esse livro foi uma grande referência técnico-científico ele ganhou um prêmio inclusive Jabuti pela sua pela grandiosidade da obra e de novo os colegas se desafiaram a tratar o Brasil em toda a sua complexidade então isso aqui não é fácil e foram muito felizes já está aí na sua sexta edição de 2019 e de novo as relações sociedade-natureza bom aqui é uma eu diria que é uma uma bibliografia muito especial para mim que é do meu orientador foi o meu orientador Roger Lambert e ele lança um livro também que infelizmente eu diria não foi traduzido para o português há uma dificuldade enorme porque ele tem mais de 200 ilustrações que ele mesmo produziu então aquele que até ele me propôs tu tem que traduzir para o português olha uma obra gigantesca fazer todos os desenhos e ir traduzindo em português enfim mas ele traz esse debate científico sobre a política da água e não só isso mas a água enquanto objeto da geografia porque a gente se baseia muito quando vai tratar da questão hídrica muito numa visão ainda que vem dos engenheiros hidrólogos aqui no livro ele faz ele agrega a questão da geografia e da temática da água numa visão essencialmente geográfica isso que faz a diferenciação por isso que eu digo é uma pena que nós não temos acesso a esse livro ele pode ser adquirido lá na Universidade de Toulouse onde eu fiz o doutorado enfim mas enfim aí teria que já a gente utiliza nos trabalhos que a gente faz com os orientandos enfim mas é uma obra fundamental também e é uma pena que nós ainda não exploremos esse tipo de abordagem relacionada à água no âmbito da geografia bom aí está é só para finalizar os atos das belezas cênicas aí eu vou fazer essa propaganda entre aspas vou fazer uma uma divulgação então esse é o primeiro volume região cuesta do Aedo então oriundo como eu disse da da tese da Lucimar as belezas cênicas das paisagens do Pampo estamos já com o volume 2 já pronto para ser lançado em breve também estará disponível então está disponível no Lume na biblioteca digital da URGS é só botar o título ou mesmo na internet bote o título lá e vai aparecer e vocês terão acesso ao ato ou se não no nosso laboratório Pagos é só botar Pagos P-A-G-U-S URGS U-F-A-G-S UFRGS vocês encontrarão esse trabalho e tem essa obra também que eu tive a felicidade de ser convidado o Diógrafo of the Physical Environment organizado pelos colegas também bons amigos Salgado André o Leonardo Santos e o Júlio Paizini do ano passado então eu convidei também aqui esses parceiros para que nós propuséssemos o capítulo sobre o Pampa e aí que eu comentei lá eles também ah Verdun a gente queria que tu escrevesse sobre os Pampas aí entramos naquela conversa que já falamos aqui então essa também ele tem um ele não está disponível infelizmente os livros da Springer tem um valor meio elevado mas eu diria que vale a pena o investimento assim pago em diversas prestações se for possível mas enfim então é isto aí eu me estendi aqui nas minhas referências mas eu acho que é importante aí pela turma acho que é muito bacana ver os colegas os pesquisadores comentarem sobre essa transversalidade na formação mesmo aí o quanto né você de alguma maneira demonstra que não devemos ter preconceito no processo da leitura e da informação né ser geógrafo é trabalhar com o Milton Santos com a Aziz Abissab trabalhar com diversas áreas do conhecimento inclusive diversos autores da geografia perdão perdão esse final do projeto do dia de hoje qual a mensagem que você deixaria para nós opa essa é uma surpresa hein qual é a mensagem que eu deixaria bom eu primeiro diria que consolidar cada vez mais né esse projeto com o PET né porque é fabuloso né quando tu fizesse o convite eu fiquei bastante honrado com ele né como eu disse já desde o início né eu diria que nós temos o recado também né para todos nós que trabalhamos ou dialogamos com os geógrafos não necessariamente são só os geógrafos que estão nos escutando aí que estão visualizando que a gente está conversando né e com certeza irá para o YouTube lá e o canal será explorado por outros colegas né então é isso pra mim as interfaces com os colegas né são fabulosas né do ponto de vista do aprendizado dos desafios né eu sempre me coloquei né desafios no âmbito desse diálogo espaços de diálogo né até a AGB usava sempre né nos seus eventos né que é isso mesmo né nós temos que criar espaços de diálogos entre nós da geografia mas sobretudo né essa perspectiva que nós temos de dialogar com outros colegas eu tive assim uma experiência eu não sou só ligado ao programa de pós-graduação em geografia mas também ao desenvolvimento rural aqui da universidade né então vocês veem é um programa que se chama desenvolvimento rural né então ele por si só ele já traz a perspectiva de ser multidisciplinar e dentro dessa experiência multidisciplinar nós fizemos uma experiência interdisciplinar que pra mim foi totalmente nova né e foram praticamente aí dez anos de experiência né inclusive nós temos publicações sobre essa experiência né até em dois livros que foram lançados pela CAPES né dois livros muito importantes que também surgiram né são as experiências interdisciplinárias no Brasil né são realmente e lá estamos nós como um dos capítulos né então pra mim eu diria eu daria esse recado né estamos isolados fisicamente né mas que não fiquemos isolados né mentalmente psicologicamente né porque isso que nos mantém eu pra mim isso é é bem certo né me dá energia todos os dias né conversar com os colegas né mesmo em casa aqui no meu isolamento né mas alimentando o meu ser né o meu psico aí pra me manter com a saúde mental que a gente precisa né então isso aí vamos nos relacionar né e ampliar os nossos né inclusive isso que dá visibilidade à geografia né porque a gente às vezes reclama ah mas isso a geografia deveria fazer a geografia ah estão fazendo coisa que a geografia então assim nós temos que né se expor né dialogar e mostrar o que é a geografia né e aí eu diria assim ó já deixei não só eu mas já deixamos vários colegas né de surpreender nós da geografia que sabemos fazer né isso parece meio assim meio óbvio mas é o verdum eu acho que nós tivemos uma pequena falha de comunicação porque às vezes a gente não vê nada eu estou escutando sim ah ótimo muito bem diálogos online em tempos de covid-19 tivemos conosco hoje o professor roberto verdum um carinhoso amigo no qual eu tenho o privilégio de conhecer e trabalhar nossa atividade de hoje chega ao fim agradeço ao professor verdum por ter nos recebido em sua casa deixo aqui o convite para a semana que vem a semana que vem nós o receberemos do professor Emerson Galvani iremos tratar dos mangues nesta série de paisagens geográficas a discussão da semana que vem será sobre os mangues os manguesais e sua importância senhor verdum muito obrigado como eu sempre digo nesse final de atividade cuidem-se fiquem bem nos vemos até a próxima semana nos vemos a próxima semana grande abraço verdum eu que agradeço grande abraço se cuidem vocês todos e todas foi um prazer ter dialogado com vocês e aí fica o registro para o infinito para a eternidade um grande abraço aí charlene muito obrigado ao Anderson que está lá nos assessorando também e a nossa amiga Iveline isto aí então um grande abraço para vocês também Iveline e Anderson muito obrigado foi fantástico fiquem bem aí até